E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou o Padial, aqui do canal Padial Jiu-Jitsu, e hoje eu estou com essa figura, Carlos Eduardo Lodo, que na verdade não é uma novidade aqui no canal, já participou de algumas entrevistas nossas, ele foi apresentado aqui de duas formas, como um grande historiador, está prestes a lançar um livro que vai revolucionar a história do jiu-jitsu, eu digo revolucionar porque ele está há quase 30 anos fazendo esse trabalho, e como o cara aí é muito pragmático, certinho, ele nunca lança, nunca lança, preciso de teu apoio para falar aqui para o Lodo, escreve aí no comentário, fala, cara, lança logo esse livro, pelo amor de Deus, e outro tema aqui que é o seguinte, um dos maiores lutadores de taekwondo do Brasil, simples, ponto final, um dos primeiros medalhistas internacionais do taekwondo brasileiro, várias vezes campeão brasileiro também, então a gente vai bater um papo aqui com ele hoje, para conhecer ele, e espere muitos vídeos dele aqui no canal, diversos assuntos aí, como ele é um historiador, um amante de artes marciais também, tem muito a contribuir, já vou de cara, né, porque já apresentei, Lodo, como é que você conheceu as artes marciais, como é que foi, foi negócio de bullying de escola, que você precisou também de arte marcial, como é que foi isso aí? Na verdade, era bullying em todo lugar, não só na escola, eu apanhava na família, os primos, que eram todos mais velhos, apanhava, eu tinha um déficit de atenção, não tinha um diagnóstico na época, mas o fato já existia, o que seria hoje, já é hoje diagnosticado, né, déficit de atenção com hiperatividade, TDAH. Na época era diagnosticado como desritmia, psiquiatra, tomava medicação, problema de coordenação motora gravíssima, não conseguia copiar do quadro, eu sempre gostei muito de estudar, adorava, entendia tudo, mas não conseguia copiar do quadro, a parte motora não acompanhava a parte mental, era muito difícil, e assim, eu desafiava a autoridade, eu me posicionava na escola do lado dos mais fracos, eu era magrinho, por exemplo, mas tinha o magrinho, o gordinho, sabe aquelas coisas, o japonês, o pretinho, mais pobre, você estava sempre em colégios assim, de classe média alta, né, então, aí eu me juntava com a turma que apanhava, né, criava aquelas turmas lá, não adiantava muito não, porque a gente apanhava em coletivo, né, mas, e aí, pelo menos a gente reagia, entendeu? E aí, me lembro que no Colégio Marista, quarta série, acho que foi um dos piores anos, né, Colégio Marista de Brasília, em 74, eu estudei lá de 70 a 74, né, sou de 64, e aí teve um vale tudo lá, né, cara, e a gente ficou curioso pra saber o que era aquilo, luta livre, americana, a gente não sabia se era telecat, o que era, mas uma coisa icônica, foi a última luta do Euclides Pereira com o Ivan Gomes, mal sabia eu que um dia escreveu um livro, e a minha pesquisa começou por aí, Euclides Pereira e Ivan Gomes, em 74, e a gente não podia ver o vale tudo, porque eles iam lá na hora cívica, não sei pra quê, fazer propaganda, mas a gente não ia assistir o vale tudo, então ficamos com aquela curiosidade, Euclides Pereira e Ivan Gomes, imagina a última luta de dois dos maiores lutadores no meu colégio, eu apanhando a meninada lá, era hora de eu ter visto isso, mas aí não deu, fui pra outro colégio, apanhei mais ainda, né, aí, num certo momento, meu pai falou, não, vamos todos pra escola americana, tem que aprender inglês, aí carregou a gente pra escola americana, aí a coisa ficou mais séria, sabe, porque meu pai não me colocava... Deixa eu perguntar aqui, que eu já sei, mas vamos perguntar, é verdade que a legião urbana e o aborto elétrico criaram os maiores lutadores de Taekwondo da história do Brasil? Conta isso. Não, mais ou menos, tem um fundo de verdade nessa lenda aí, que é o seguinte, quando eu entrei pra escola americana, a coisa, pô, meu pai não me colocava em luta, meu pai era um engenheiro italiano, os esportes dele eram esportes aristocráticos, hipismo, né, coisa assim, mergulho, essas coisas eu aprendi com ele, depois eu vou comentar também, mas luta, não, ele falava, um ser inteligente não resolve as coisas brigando, então ele se recusava em colocar em luta, mas na escola americana os caras eram muito grandes, e eu continuei ali, e ali era uma guerra de brasileiro com americano, tenta imaginar nos anos 70, aqueles americanos que vinham pro Brasil, e as percepções eram difíceis, né, nós brasileiros entendíamos que eles estavam invadindo a nossa praia, e no nosso país eles não podiam desrespeitar a gente, e eles eram uma turma assim, que vinham com aquela onda do punk rock, aquela cultura do punk, e pra eles, nós, filhos de empresários que estudavam na escola americana eram os burgueses, então assim, cada um se via como uma espécie de minoria desfavorecida, sei lá o que tipo de heroísmo, o que que se passava na cabeça, né, a gente tava defendendo o Brasil, cara, então era porrada todo dia, e tinha uma figura lá, cujo nome era André Pretórios, né, que era um tremendo manipulador, era um cara assim, todo bonito, tá, ouro, de olho azul, magrinho, alto, mas ele jogava, ele era sul-africano, né, eu acho que filho do embaixador, algo assim, e ele era muito carismático, o pessoal americano adorava esse cara, ele jogava os americanos pra brigar comigo, ele não, a gente era a primeira que olhou, e ele foi fundador aí, se não me engano, do aborto elétrico, da legião urbana, tudo isso, da minha sala era o Fernando Ouro Preto, né, o Dinho, que era um cara muito inteligente, muito educado, filho de um embaixador, mas, como normalmente acontecia, os filhos diplomatas se alinhavam mais com os gringos, né, então, era amigo nosso, era lá e cá, entendeu, agora os gringos, pô, eu era o prato, todo dia tinha um americano lá, jogador de basquete, futebol americano, dois pau maior que eu, querendo brigar comigo, e sempre esse Pretórios que arrumava confusão, o cara também era grande, só que ele não brigava, ele jogava os caras pra cima de mim, tinha um brasileiro também, um amigo, Marco Aurélio Teixeira também, que me jogava pra cima dele, então os dois faziam tipo videogame, eu ia lá todo dia, apanhava de um, apanhava do outro, apanhava do outro, então o fato é que depois eu me apaixonei pelo rock brasileiro, acho que toda a nossa geração, não sei se é da minha geração, um pouco depois talvez, mas eu sou apaixonado pelo rock brasileiro, durante muitos anos eu tive o preconceito de não ouvir Legião Urbana, porque me trazia aquelas memórias, o Capital Inicial eu ainda ouvia, né, porque o Dinho era colega, nem sei se ele se lembra de mim, né, mas o Flávio Felemos, a mãe deles era parceiro da minha mãe de trabalho, muito amigas da família, eu não conheço os dois, mas acho que eu já ouvi tanto história deles quanto eles de mim, então eu ouvia Capital Inicial, ouvia até Plebe Rúdio, mas Legião Urbana não, só porque tinha o nome do Pretórios associado, e aí muitos anos depois, cara, na década de 90, eu levando equipe de Taekwondo, eu notei que a meninada, garotada de outra geração dos anos 90, cantava Renato Russo, mesmo as músicas longas, cara, sabe, Eduardo e Mônica, o João do Santo Cristo, o Faroeste Caboclo, né, cantava aquilo tudo, cara, eu fiquei com vergonha, porque era a música da minha geração, eu nem sabia cantar, nessa época eu ia fazer um mestrado nos Estados Unidos, aí eu falei, pô, que isso, é bonito demais, eu vi a meninada cantando, eu senti aquilo ali, é Brasília, minha cidade, minha história, como é que eu posso não gostar disso, e aí quando eu fui fazer um mestrado nos Estados Unidos, né, em filosofia, que é a minha área, né, na verdade, eu comprei o box da Legião todo, e fiquei estupefada, eu estava em New Jersey, né, fazendo mestrado, na neve, no frio, aquela cultura lá, sem conseguir entender direito aquilo, e poxa, que coisa, que coisa boa, quero ouvir Renato Russo, né, e anos depois, durante o doutorado, né, eu lá no Canadá, eu namorei uma canadense que viveu no Brasil nove anos, era fã do Legião, tinha tudo, comprava entrevista, aí na casa dela eu comecei a ler umas entrevistas do Renato Russo, e numa entrevista ele contava que o Pretórios, e eles se desentenderam no dia que o Pretórios disse que ia voltar para a África do Sul para matar negros, né, aí eu já fiquei fã do Renato Russo, na hora, já era fã da música, né, fiquei fã da pessoa, né, não conheci, ele também não conhecia, mas, enfim, foi a plana dessa turma aí, que eles se achavam os punks, então assim, pô, era que nada, era tudo filho de diplomata aí, filhinho de papai, mas eles andavam rasgados, então eles achavam que eles eram os punks, e a gente era os playboy, cara, a gente era filho de pequeno empresário aqui de Brasília, que não é nada demais, E vem cá, daí você começou no Taekwondo, né, com esse negócio aí da infância e tal, e construiu uma jornada bonita, né, conta aí Sim, aí eu comecei aquela história, né, eu apanhava na rua, eu fui pro Taekwondo, apanhei muito mais no Taekwondo, aí que eu descobri que eu quero apanhar mesmo, mas assim, como eu passei a vida inteira sendo excluído, eu acho que a punição social é pior, né, você chega lá pra jogar futebol, os times já estão formados, aí depois que eu que adulto, pessoal, e não, é porque a gente formava antes, você chegava, não, faz logo o time, diz que aquele cara chegue, né, então, quer dizer, nunca tinha lugar, então a exclusão social é a pior coisa, você ser excluído do seu meio, porque, e no Brasil tem muito isso do esporte de equipe, ninguém te ensina, meu pai, por exemplo, era italiano, mas não se ensinava, não tinha cultura do futebol, pelo menos ele não tinha, né, então eu não aprendi futebol com o pai, nem com os tios, meus tios eram do Rio de Janeiro, ou da Itália, então não tinha quem me ensinasse, então, não tinha como, já não tinha coordenação boa, não sabia jogar futebol, não conseguia jogar vôlei, bom, eu ficava excluído, né, nesse processo de exclusão, então, quando eu cheguei na arte marcial, a punição era diferente, se eu errasse, eu ia apanhar, e o castigo físico era uma coisa que eu podia suportar, falar, pô, amanhã eu tô bem, amanhã eu tô bem, eu já tinha aprendido duas coisas com meu pai, que não era lutador, ficou uma briga pra entrar, uma história longa, mas eu aprendi duas coisas com meu pai que foram fundamentais pra mim, São Bruma, como mergulhador, meu pai me ensinou respiração, desde pequeno, 4 anos de idade, ele jogou a gente na piscina, poucas casas em Brasília tinham piscina, a nossa, foi uma das primeiras, nada de extraordinário, mas tinha uma piscininha de 10 metros, então, eu com 10 anos atravessava 10 vezes por baixo d'água, né? Então, era uma coisa bacana, eu tinha um gás muito bom, ele me ensinou a técnica da respiração do mergulhador, todo lutador tem que saber respirar, tem que saber lidar com as emoções, isso aí eu acho que foi, a minha escola básica foi nadando por baixo d'água, que até hoje, mesmo sem gás, eu, por baixo d'água, faço muito. Segunda coisa que eu aprendi com meu pai foi no hipismo, não fiquei bom, nem na natação, no mergulho, nem no hipismo, mas aprendi um negócio, caiu do cavalo, já tem que levantar na hora, senão o cavalo cresce na tua cabeça, você cai do cavalo, você tem que subir na mesma hora, então o taekwondo, quando eu levava uma porrada, e quando eu comecei o taekwondo era luta mesmo, aliás, quando eu fui campeão também, hoje eu já nem consigo aceitar, assistir, com todo respeito aos campeões de hoje, sei que eles treinam muito, é muito difícil ser campeão de taekwondo ainda, mas não é mais a luta que era antes, nosso tempo era o trembling shock, o que é a regra do trembling shock? É choque estremecedor, só valia ponto se a porrada fizesse a cabeça do outro estremecer, ou o protetor fazer um barulho de porrada, então era uma luta muito interessante, como luta, tinha uma limitação, que era assim, muita especialização em chute, chute no meio e chute no rosto, então, mas para aprender chute no meio e chute no rosto, até hoje eu nunca vi algo melhor, inclusive muita gente que migra do taekwondo para o Muay Thai se destaca, né, quem tiver curiosidade, dá uma olhada nas lutas do, tem um lutador iraniano fantástico, e um... Ah, bom, depois eu coloco o link para vocês... O Anderson, né, fez taekwondo, né? O Anderson fez taekwondo, o Marco Ruas fez taekwondo, tem muita gente no MMA fazendo... O chute de taekwondo é o seguinte, se ele pegar, acabou, não tem um segundo, entendeu? É um só. E a gente tinha também, na minha época, a regra, tinha clinch, sabe? Existia o clinch, não podia levar para o chão, mas havia o clinch, então a gente trabalhava da longa para a curta distância, se você não definisse muito rápido, clinchava, você perdia, então a gente desenvolvia muito ter que definir logo antes de clinchar, então o controle de distância, angulação, era uma coisa fantástica, e um lutador de taekwondo não ganha, até hoje, mas no meu tempo muito particular, não ganha se ele não arremessar 5 mil chutes por treino, então muitas vezes o cara vai lutar com alguém de taekwondo, entra todo fechadinho, achando que vai defender, é a mesma coisa que eu entrar com o cara de jiu-jitsu, todo com o braço fechado, tem pessoas achando que não é assim, entendeu? Tem maneiras de você induzir, abrir, né? Então a mesma coisa, o taekwondo ele trabalha muito com variação de ângulo, de lado, de distância, de altura, um jogo de fintas muito rico, é uma luta interessante, mas limitada, por isso eu também praticava outras lutas, depois vão falar disso aí, é daí que vem a conexão, né? Só pra gente finalizar, pra não estender também no tema, quero explorar mais o seu, teu estudo todo das artes agarradas aí, os grapplings, jiu-jitsu, jiu-jitsu, né? No nosso caso aqui, a história do jiu-jitsu no mundo no Brasil. Conta pra nós o teu currículo no taekwondo, o que que você ganhou, o que que o Brasil deve se orgulhar aí desse ítomo brasileiro? Pois é, pois é, tudo que é bom na gente. Então, eu fui seis vezes cantão brasileiro, entre 79 e 86, só no ano de 83 que eu perdi, um brasileiro, mas como dizem, a derrota nos ensina muito mais do que a vitória. Então, nos meus últimos anos, eu treinei muito por causa dessa derrota, né? Os primeiros mundiais que nós participamos foram, que o Brasil participou, né? Tive a honra de estar na seleção brasileira em 82, no Equador, ao lado do Flávio Molina, que foi um grande lutador, que eu acompanhei, me ajudou muito, né? O dirigente da Academia Nája, uma pessoa extraordinária, não vou falar dele quando falarmos depois. Eu acompanhei toda a saga da Academia Nája, né? A introdução do Muay Tai no Brasil. E depois, no Mundial de 85, nós lutamos muito bem, mas não pegamos medalha, porque a gente fazia um taekwondo aqui no Brasil ainda primitivo, do ponto de vista da competição. O grupo que veio pra cá não era especializado em competição. Então, eu tinha que ir pro Mundial, filmar aquela coisa em Super 8 e fazer uma engenharia reversa, tentar imaginar como que aquelas técnicas eram treinadas. Eu vi o resultado, mas como é que chega lá? Então, eu comecei a desenvolver isso, de assistir milhares e milhares de vezes os filmes e desenvolver treinamentos, drills, estudar biomecânica. E também aí, os meus estudos nas outras artes marciais me ajudaram muito, em particular no Tai Chi Chuan, nessa perseguição da perfeição técnica, né? Biomecânica, cinesiologia, ciência de treinamento esportivo. Caí na minha mão, eu tava lendo, estudando, livros de autores, né? Tal, o Dito Kundodo, o Bruce Lee. O Bruce Lee, você sabe, não foi um... Podem dizer que ele não foi um grande lutador, mas foi uma pessoa que tinha uma cabeça de lutador, tinha um conhecimento filosófico extraordinário. As análises dele de boxe eram muito boas. Ninguém pode dizer se o Bruce Lee foi o bom lutador ou não, porque ele não se colocou na prova. Então, fica na dúvida, né? Eu acho que ele tinha potencial absurdo pra ser. Só que ele não se lançava nas competições, certo? É por aí. Eu acho que o Bruce Lee era uma pessoa diferenciada, era um cara com carisma muito grande e muito inteligente. Esses caras assim, tipo Bruce Lee, Elvis Presley, John Lennon, entendeu? O próprio Renato Russo, nós estamos falando aqui. São pessoas normais, entendeu? Pra chegar onde chegaram, é alguma coisa a mais. Poderíamos falar do Rickson Gracie também, poderíamos falar que tem pessoas que estão um passo além na inteligência, na luminosidade. É isso, o Bruce Lee é isso. Claro, tem pessoas que contestam, né? Eu tenho um aluno, o André Lima, vamos falar dele, que é um dos maiores artistas marciais aí da atualidade, é do cinema marcial. Ele conversou com muita gente, ele falou que tem um fenômeno no meio marcial, que é o seguinte, em público todo mundo fala que apanhou do Bruce Lee, mas em privado fala que bateu. Tem uma coisa que se você não elogiar o Bruce Lee, você nem consegue se lançar lá. Então, e tem algumas histórias que ele conseguiu confirmar de alguns karatekas muito bons. Dá uma pesquisada no Luis Neglia, né? Que era um karateka excelente de Nova York, que parece que deu uma coça no Bruce Lee. Então, tem umas histórias assim, tá? Mas, gente, cara, Bruce Lee é Bruce Lee. Mas, pera lá, deixa eu fazer uma pergunta. Aproveitando esse gancho que você falou do... Você estava falando da tua dinâmica de como você entende a arte marcial e falando da inteligência do Bruce Lee sendo um cara totalmente diferenciado. A arte marcial, a arte marcial, se destaca? Quem é forte e bravo ou quem é inteligente? As duas coisas, né? No caso, o Bruce Lee não treinou para ser um campeão lutador, assim. Ele treinou para ser o que ele foi, um artista, né? Mas, como artista, ele era um excelente lutador. Tanto que ele treinou muitos grandes lutadores. O Joey Lewis foi treinado por ele. Joey Lewis do... Boxe. Do Full Contact. Não, não. Não do boxe, do Full Contact. Um ouro. Fazia filmes também. Foi o primeiro campeão peso pesado de kickboxing, Muay Thai. Muay Thai não, desculpa. Full Contact. Kickboxing americano. Ok. Era excelente. Muito bom. Ele treinava com o Bruce Lee. Ele ia lá aprender e ficava encantado com o Bruce Lee. O Bill Wallace foi treinado um pouco pelo Bruce Lee. O Bruce Lee tinha umas coisas. O entendimento dele de Lula, ele foi um dos caras que mais fizeram crítica ao treino puramente formal, aquelas formas completamente vazias. Ele dava preferência ao sparring, ao treino de luta. Ele, naquela época, antes de conhecer o Vale Tudo, o MMA, ele já dizia que se um lutador de grappling lutasse 100 vezes com um lutador de striking, ganharia um lutador de grappling. Ele já estava treinando grappling com o Jim Lebel, né? Jim Lebel, que é um lutador de wrestling que você conhece, né? Que fez lutas nos anos 50. Foi, inclusive, treinado pelos machados e ensinou muita coisa para os machados, porque ele trouxe... Ele tinha o conhecimento do catch as catch can verdadeiro, fazia também as brincadeiras, as marmeladas. Era um tipo de contemporâneo do tatu, mais ou menos, uma coisa, mais ou menos, a geração do Carlson Gracie, por aí. O Jim Lebel fez luta de Vale Tudo nos Estados Unidos. Tem filmado. Lutou contra o Myles Savage. No meu canal aqui, tem uma luta do Jim Lebel. Sim. Uma pesquisada no meu canal aqui que você vai ver. Ótimo. Eu conheço a luta com o Myles Savage, que era um lutador de boxe. O Jim Lebel sabia boxe, o Jim Lebel sabia catch, treinou com grandes... O catch as catch can é uma luta de Lancashire, não vamos falar disso depois. Então, o Bruce Lee já tinha essa visão. Ele treinava com o Jim Lebel. Ou seja, uma coisa é ele ser lutador, a outra coisa é a visão. O livro dele, o Tauf de Kondor, eu recomendo para qualquer um. Ele ensina boxe, ele ensina o Enchun, ele ensina chute, ele tinha uma mente aberta. E eu garanto, olha, vou te dar um exemplo. Quem treina todo dia na Academia do André Lima, desse meu aluno, é o Dani Lozanto. Que é quarto ou quinto dano dos Machado. Treina com os Machado, com o John Machado, com o Riga Machado, na Academia do André Lima. E é discípulo do Bruce Lee, né? Ele é o discípulo do Bruce Lee. É o discípulo e o principal partner, o principal sparring partner do Bruce Lee. Era o parceiro, chegou a fazer filme com ele. O último filme tem uma cena famosa do Zoom Chaco. É um expert em luta filipina, esse negócio de arma. E ele chega na academia todo dia para treinar lá com o Riga Machado. E fala, hoje, today I am in the mood to learn something new. Hoje eu estou com humor para aprender uma coisa maior. Olha, poxa, o lutador verdadeiro é esse. O Bruce Lee estaria fazendo isso hoje, com certeza. Então, eu li essas coisas todas e tentava desenvolver. E aí, em 1986, nós ganhamos a primeira medalha, né? O Brasil, no caso, eu tive a felicidade de ganhar a primeira medalha. Eu estava ganhando prata, ganhando com 3x1, 3x0 no primeiro round. No segundo round tinha uns 4 pontos, mas ainda não tinha aparecido no placar. Mas, com certeza, era por aí. Lutando contra o egípcio. E esse egípcio já tinha desistido. Já estava muito na frente dele. 3 pontos no tecundô é goleado. Não tem virado. Mas, por imaturidade, falta de um técnico, faltou alguém que puxasse a rédea. Eu era um cara que não precisava de espora. Eu costumo dizer, tem atleta que precisa de espora. Tem atleta que precisa de rédea, né? Eu era um cara que precisava de rédea. Porque eu gostava demais. Eu sempre estava treinando além da conta. Então, faltou alguém para chegar. Para, cara. Você está ganhando. Exatamente nesse dia. Eu nunca tive lesão no joelho. Eu estourei o joelho. Foram-se embora os ligamentos cruzados anterior, colateral interno. O joelho dobrou. Eu ainda levantei. Teve uma cena tipo Karate Kid lá. De um pé só. Fiquei um tempão de um pé só tentando lutar. Mas não tem jeito. Sem trucagem cinematográfica. No tecundô não dá. Porque a perna ficou na frente. Aí o egípcio jogou chute para cima. Eu tive que jogar para trás. Joguei a perna para trás. Aí no pé só apoiei o pé de trás. Aí a perna dobrou assim para o lado. Rapaz, aí na segunda vez doeu demais. Aí os caras, não, não dá. Aí eu vim, fui operado. Os médicos falaram que eu não voltaria sequer a lutar, chutar, nem andar direito. Eu voltei a treinar. Comecei a treinar natação, boxe. Porque o médico proibiu o tecundô. Fiz muito boxe com o meu mestre boxe, João Mulatinho, nessa época. E voltei, que eu tinha treinado dez anos para a Olimpíada. De 77, oito anos nessa época. Então, de 77 a 86 ali. Então, nove anos, né? Eu fui até 87, até completar os dez anos. Aí ganhei campeonato brasilense, seletiva de Brasília, seletiva nacional. Fui para os Jogos Pan-Americanos de Indianapolis. Chegou lá, fiz uma luta que eu achei que ganhei. Os artes deram para o cara. Eu não vi os meus pontos serem otorgados. Depois eu soube que teve uma história lá para o americano ganhar. Uma história que tinha muito no tecundô. De balança galho, que eles falavam, né? Eles colocam os caras bons numa chave. Fazem um sorteio assim. Os caras se arrebentam. Aqueles que querem que ganhem, correm por fora. É um negócio muito feio que tinha muito no tecundô. Fizeram isso comigo. E eu, na época, a ficha não caiu. Eu falei, não tem mais percepção. Não sei mais o que é ponto. Eu fui muito inocente. Mas também eu não senti prazer de voltar daquele jeito. Preocupado. Porque antes a minha cabeça era para o adversário. Aí eu tinha que pensar no adversário e no meu joelho. Eu não tinha mais prazer. Nessa época eu chegava a treinar 15 horas por dia. E aí treinei com o melhor treinador do mundo. Aprendi o sistema do melhor treinador do mundo. Mas um pouco tarde, depois de fazer tanta análise, fui trabalhar com equipes, formei um monte de campeões. Formei mais de 10 equipes, mais de 100 atletas que se destacaram nacional e internacionalmente. E o meu sonho de treinar outras artes marciais foi sendo adiado, porque as pessoas ainda queriam. Eu era conhecido como caroço no meio do tecordô. Porque as pessoas me chamavam de caroço, caroço. A pessoa me chamava de caroço. Aí eles queriam. Caroço, você não pode deixar assim. Pô, mas eu quero aprender jiu-jitsu. Eu quero aprender judô. Tá, tô de saco cheio já de cachotando. Eu quero aprender a passar guarda, montada. Eu quero aprender puta livre. Eu quero aprender muay thai. E isso aí foi ficando meio que no sonho. Aí entrei para a vida acadêmica e fui estudar. Aí eu tive que me afastar mesmo, porque a paixão pela luta era tamanha. Ainda tinha aluno de aluno de aluno meu que ainda pedia ajuda. E eu ia lá treinar os caras e levar atleta para cima e para baixo. Botava no meu carro, levava para o Rio, levava para a Goiânia. Levava para São Paulo e aquela loucura. Aí uma hora eu falei, não, chega. E fui estudar filosofia. Na verdade, minha formação é filosofia. Como eu tenho também informação e história da filosofia, quando houve toda essa, todo esse misancênia aí por causa do MMA, o susmento do MMA, isso aí balançou muito. Porque o MMA foi paralelo ao Taekwondo. O Vale Tudo na minha vida aconteceu paralelamente. Mas acho que você vai perguntar sobre isso aí. Não quero te antecipar. Vamos lá. Não, não. Eu acho que você criou o gancho para a gente já partir. Como é que foi esse namoro e esse casamento aí com a luta agarrada. Eu costumo dizer que é uma coisa de lutador de jiu-jitsu frustrado, de grappling frustrado, né? Porque é uma dimensão que eu sempre fui apaixonado. Tive, assim, exemplos maravilhosos, entendeu? E tive sempre um contato, né? Para você ter ideia... Bom, como eu falei, quando eu era garoto, já teve esse Vale Tudo do Ivan e do Euclides, que marcou, assim, no meu imaginário. E aí, mais tarde, em 1979, quando eu estava treinando para o primeiro brasileiro, né? Pouco antes, para o primeiro brasileiro, surgiu aqui em Brasília o famoso Zulu, chegando do Maranhão, o gigante do Maranhão, né? Rei Zulu. Era assim que ele se apresentava. E ele vinha de uma série de vitórias, né? Depois, como pesquisador, eu levantei tudo. Ele havia ganho um dos melhores lutadores do Nordeste da época, peso pesado, tá? Ele ganhou do King Kong, da Bahia, né? Que era adversário antigo de Carson, Van, de Euclides. Ganhou do Tamiarana, que era um gigante de Ceará, né? Que ficou no lugar do Pinheirão, famoso, né? Que tinha empatado com... Mas o Tamiarana era também gigante, era um cara da polícia especial monstro, né? Dizem que não era tão bom quanto Pinheirão, psicologicamente, mas era um monstro. Ganhou do Fidelão, Fidelão, que acompanhava aí o nosso mestre Bunny, aí pra cima e pra baixo, era um gigante de Pernambuco. Ele falava, sou filho de africana, sou pernambucano, rasgava coco. Era um showman também, tipo Zulu, né? Aliás, todos eles, né? O King Kong fazia caretas também. Esse King Kong também andava com a turma do Bunny, né? Eu acho que eles se encontravam pra cima e pra baixo. Não, eu acho que tinha um King Kong de Natal. Ah, é outro King Kong. É, tem um de Natal e tem um da Bahia, né? É, o da Bahia era o Júlio, alguma coisa. Jacaré, King Kong, macaco. Tem vários... Turma de Natal. Pô, Bunny... Eu fiquei sabendo se eu ia entrevistar o Tigre aí. Eu tô doido pra assistir. O cara é fabuloso, né? Esse público do lado do Bunny é fora de sério. O Bunny, pra mim, é um dos mestres mais subaproveitados hoje. Esse cara tinha que estar aí treinando as melhores equipes de Vale Tudo, de MMA, porque o cara sabe tudo. Não entendo. Algumas coisas que eu não entendo. O meu Bunny não tá aí nesse meio. Mas, sendo que tem mais de 20 campeões internacionais, aí foram alguns deles. Mas naquela época eu ainda não conheci. Depois eu falo como é que eu vi o Bunny a primeira vez. Então, chegou em Brasília o Zulu. Ele vinha desse cartel de vitórias, ganhou também do... Ele andou por Campina Grande, desafiou o Ivan Gomes. Teve peito pra chegar em Campina Grande, desafiou... O Ivan não tava mais lutando. Falou, olha, te arrumo luta. Não luto com você, não. Treino com você. Foi lá no treino, deu um amasso nele, porque o Ivan Gomes é Ivan Gomes, né? Mas foi bom. O Zulu fala que aprendeu muita coisa com o Ivan. Quem pensa que o Ivan não sabia lutar, tem que parar pra pensar. Que o Ivan foi treinado pelo Ivan... Desculpe. Que o Zulu... Ninguém disse que o Ivan não sabia lutar. Imagina. Quem pensa que o Zulu não sabia lutar, tem que parar pra pensar que o Zulu tinha treinado com o Ivan Gomes, tinha treinado com o Sá, com o professor Sá, que foi técnico do Ivan Gomes, foi técnico do Euclides Pereira, do Ceará. Ele teve bons treinadores. Ele vinha de uma luta chamada Tarracaca, era uma trocação lá, tipo uma capoeiragem carioca, né? Só que maranhense era uma trocação que davam cabeçada e derrubavam, chutavam cabeçada e puxavam a perna, uma catada de perna, um negócio violento. Mas aí ele foi aprender. Digamos, ele não é lutador técnico de jiu-jitsu, mas ele sabe uma guarda, ele sabe uma montada. Se ele pegar uma gravata, meu amigo, boa noite, é muito difícil. Então o Zulu chegou em Brasília desafiando o Euclides Pereira. Aí eu falei, caramba, Euclides Pereira, aquele cara, né, do meu colégio aqui. E nessa história ele falou, tô indo pra Goiânia, vou lá pegar um Karateka lá, mandar um Karateka pro hospital. Quando eu mandar, eu volto pra Brasília e vou pegar Euclides Pereira. A luta foi com o tal de J. Cristo em Goiânia. Realmente ele mandou o cara pro hospital, né, imagina o Karateka lá pra lutar com o Zulu, né. Na época, imagina, né, a carnificina, né. E o árbitro da luta foi o Valdemar Santana, que eu conheci na época, era muito ligado. Ele era dirigente da Federação de Curvilizas, uma pessoa muito, muito importante pras lutas, o vale tudo. O Valdemar foi um cara carece mesmo de uma biografia. A filha dele, Valdemar, ela tá trabalhando nisso, né. E o Valdemar, malandro, né, puxou a luta pro aluno dele. Tinha um aluno excelente, o Paulão, hoje mestre Paulão, da capoeira, do judô também. Na época fazia a luta livre com o Valdemar e fazia capoeira, né. Na academia do Valdemar tinha altos capoeiristas, né. Mestre Gato da Bahia, Pombo de Ouro. O Valdemar andava com a trupe de capoeiristas, né. O sobrinho dele, né, o professor do Ernesto Carlinhos Boconco. O professor de grandes lutadores, né. Sobrinho do Valdemar, o nome já me vem. Enfim, e o Paulão treinou com essa turma toda, né. E o Paulão era conhecido em Brasília, era um policial fortíssimo, né. Quando tinha aí as brigas de polícia com estudante, né, nos anos 70, aí, as coisas aí do governo militar. Paulão era conhecido como King Kong, aqui em Brasília tinha esse apelido, mas não no meio de luta. Na luta ele era conhecido como Paulão. Mas no meio estudantil, quando falavam, King Kong desceu do camburão. Aí os alunos da ANB já corriam, né. Então, uma coisa curiosa, porque na luta, nós fomos assistir e fazer demonstração de taekwondo, né. Aquilo ali me chocou profundamente. Porque quando o Paulão chegou, né, a torcida do ginásio era no estádio Presidente Médici, né. Hoje é Nilson Nelson, né, o nome de um jornalista esportivo. Na época era o estádio Presidente Médici, por causa dos governos militares, né. A gente mudava o nome de muita coisa. Então, quando o Paulão chegou, ele foi vaiado. Porque a torcida de Brasília torcia contra ele, por ter sido policial, aquela coisa. Mas, na verdade, ele era o representante de Brasília, o Zulu do Maranhão. O Zulu não queria nem saber, né, queria dar porrada. Subiu no ringue. E aquilo, Sandro, me chocou. Porque na época eu estava treinando taekwondo e judô. Eu fazia isso aí no ano de 78, eu fazia taekwondo. Fazia três aulas de taekwondo, andava cinco quilômetros. Até a academia de judô, né. Fazia taekwondo na academia shoy. Foi do mestre King, depois do mestre shoy. Com grandes lutadores lá, como o João Mulatinho. Pessoal pesadíssimo. Fazia três aulas. Ia pro judô com o professor Luciano Sampaio, campeão brasileiro. Bi-campeão brasileiro. Uma massa. Era o treino físico mais forte do Brasil. Meia hora. Aquele treino brutal do judô competitivo, né. Aquela meia hora de ginástica, canguru, aqueles exercícios de mergulho. Todo mundo conta dez, conta cem, conta abdominais. Aí, depois que você já estava morto, ia treinar o ticome. Aí, o saicomia, chinewaza, tatuato. Olha, tudo. Tudo que você imaginar, né. Kansetsuaza, né. As chaves de braço. Até que meu pai falou, olha, você vai escolher. Ou tu vai ficar no taekwondo ou no judô. E aí, não dava. Quem me levou pro judô foi o João Mulatinho, que era esse peso pesado de taekwondo, que também era polivalente. Mas nós lutadores lá de Recife hoje. Mestre aí de capoeira. Várias artes. E aí, cara, eu estava com o judô na cabeça e o taekwondo, né. Quando eu vi o vale tudo, cara, aquilo ali mexeu comigo. Mexeu comigo. Falei, cara, isso é de verdade. Eu tinha sempre aquela impressão que estava treinando uma coisa que não funcionava muito bem. Tipo, se eu acertar um chute, o cara cai. Se eu não acertar, o cara vai me agarrar. Aí no judô. Se eu conseguir uma queda, tudo bem. Mas se eu não conseguir, o cara vai me agarrar por trás, eu estou lascado. Tinha sempre a impressão de que estava faltando alguma coisa. E aquelas artes que não conversavam. E apesar da luta do Zulu e Paulão não ter sido um modelo de luta técnica, né. Porque eram dois gigantes, fortíssimos. O Paulão, talvez, com alguma técnica. O Zulu tinha, como eu disse, conhecimento técnico. Mas tinha, sobretudo, uma energia, um ímpeto. Eu não conseguia imaginar os professores que eu conhecia de taekwondo ou de judô de tamanho normal ganhando de um cara daqueles. Eu falava, cara, o cara tem... Claro, né, o Luciano, meu professor, era cantor brasileiro. Se ele conseguir pegar, ele derruba. Mas como é que vai pegar o cara todo suado aí? Vai ser difícil, né? E um mestre Kim, por exemplo, se acertar um chute assim na cabeça, derruba. Mas e se não acertar? E se pegar na mão? E se o cara tirar o rosto? Eu sabia o quanto que era difícil acertar um chute na cabeça, mesmo nas costelas. Então, me veio, cara, uma coisa muito forte. Pô, eu falei, pô, será que o que eu pratico não serve pra nada? Será que essas artes marciais... E aí, eu olhei aquela figura tão menorzinha, que era o árbitro da luta. Eu olhei aquele senhor velhinho e olhava pra aquela figura lendária. Você sabe quem é, de quem que eu tô falando, né, que foi o árbitro da luta. Hélio Greice. Hélio Greice, exatamente. Isso aí, Sérgio. Hélio Greice. Uma pergunta boa. A aparência do Hélio Greice ali em cima do rim, parecia frágil? Você achava isso? Não, não, não. Eu não diria frágil. Relativamente, aqueles dois gigantes eram um senhor. Como é que esse cara aqui pode fazer frente pra esses monstros, né? Eu vi uma coisa, moralmente, moralmente, ele dominou a área. Isso aí já me chamou atenção. Quando ele mandava parar, eles paravam. Aqueles gigantes abaixavam a cabeça. Mas era uma coisa assim como você vê dois tiranossauros rex, né? E um Velociraptor já, idoso ali no meio, gritando, brigando. Brigando não, ele não era um cara estourado, mas não sei, pelo menos ali era sério, era compenetrado, tinha autoridade. Na hora que o Zulu começou a levar mais vantagem, teve um momento que o Zulu jogou o Paulon pra todo lado, né? O Paulon tentou fazer uma luta técnica, se fechar. Porque eu conversei muitas vezes com o Paulon sobre isso. Ele falou, é, o caroço, o Zulu, todo mundo falava que o gás dele acabava. Então, eu fui orientado pra me fechar e esperar o gás dele acabar. Mas, cara, eu acho que também é um tipo de estratégia. Mas, como lutador, como treinador, eu acho que essa estratégia, se você vai fazer um jogo defensivo, você tem a obrigação, realmente, de não deixar nada passar. E a energia que o Zulu jogou nele, ele não conseguiu segurar. O Zulu jogou pro lado, jogou pro outro. Tem várias fotos, no meu livro eu vou... Que ano foi essa luta? 79. Comecinho de 79. Então, duas coisas interessantes. O Hélio Grace era o árbitro, certo? E o Valdemar Santana, promotor da luta. O Valdemar Santana era louco pelo Hélio Grace. Tem muita coisa que as pessoas não entendem. Claro que houve uma rixa enorme. Claro que na história do... Claro, ele ganhou do Hélio. Houve muita provocação. Mas é preciso ver bem no meu livro. Eu vou tratar bem desse lado pessoal. O livro da Reila já trata muito disso. Mas eu também entrevistei várias pessoas. Algumas, talvez, que ela não tenha entrevistado. Houve toda uma manipulação do Valdemar. Havia inimigos dos Grace ali que manipularam muito o Valdemar pra que ele lutasse com o Hélio. Mas quando houve a prisão do vice-governador da Guanabara, do qual o Valdemar... Isso eu dou detalhes no meu livro. O Valdemar era segurança. Ele foi preso na época dos governos militares. E ele falava, qual a única carteira que eu tenho? Eu nunca tive carteira do Partido Comunista. A única carteira que eu tenho é de sócio-atleta do Paia Futebol Clube. Ele não era um cara... Havia, sim, uma apropriação do Valdemar pela esquerda. Tem até um texto famoso do Nelson Rodrigues, que a luta do Hélio com o Valdemar era a luta do negro contra o branco. É um texto muito interessante, com uma análise sociológica. Mas o próprio Nelson Rodrigues depois voltou e reviu. A própria Reila menciona no livro dela. E ele falou, peraí, estão falando muito desse meu texto, mas eu vi também outra coisa. Era o embate dos Greys com as pessoas que têm inveja dos Greys. Então, eram vários embates que aconteciam ao mesmo tempo. Mas agora, essa... Eu queria perguntar o seguinte. O Hélio Greys estava lá como árbitro na luta do Valdemar. Convidado a homenagem. E antes da luta do Zulu com o Rickson. Então, quer dizer, o Hélio sabia muito bem quem ia enfrentar o filho dele lá no futuro, né? Sabia, sabia. E é uma pergunta, porque eu tenho um vídeo aqui da luta do Rickson, bem longo, com o Zulu. E a maioria dos depoimentos aqui... Quer dizer, meio a meio. Muitos elogios e muitos... xingamentos idiotas, assim, por marmelada, aquela coisa toda, né? O que aconteceu nessa primeira luta? Vamos falar da primeira. Deixa eu chegar nela. Porque começou... Tudo começou com o Zulu e Paulão. O Vale Tudo estava parado. Em Brasília, as últimas lutas foram aí, por 74 mesmo. Acho que a luta do Ivan Coelclis foi uma das últimas que teve no Senado do Brasil. E no Rio até antes, né? Porque desde os anos 60, que o Vale Tudo do Rio de Janeiro foi se tornando cada vez mais um fenômeno de subúrbio, uma coisa assim de Zona Norte. Quando os grays saem do cenário, o interesse diminui muito, né? Então, eles têm esse efeito catalisador, né? Os grays têm isso de ame os odeios. As pessoas são divididas entre amar e odiar. É um tipo de maniqueísmo. Isso aí acaba tendo um efeito positivo. Que ou a pessoa é louca por eles, vai torcer a favor. Ou é fanática contra, vai torcer contra. Isso aí atrai muita pretensão. Quando eles saem do cenário, tudo vai esvaziando. Houve razões também, políticas, sociais. O Brasil passou por um governo militar. Os eventos de massa começaram a ser desencorajados, por assim dizer. Havia sequestro de embaixadores. Usavam eventos de massa para essas coisas todas. Tem algumas conexões do pessoal da luta, né? O livro da Reila trata disso, né? Com o pessoal ou da esquerda ou da direita, né? Tem a história da conexão do Robson Gracie com Brizola, mas também tem a conexão do Hélio com Figueiredo. Nessa época, de 79, exatamente Figueiredo entra no poder. E o Figueiredo era um apaixonado pelo jiu-jitsu, era aluno do Carson. Era aluno do Hélio, mas fazia aula com o Carson. Era fã do Carson, fã do Ivan. Naquela época que o Ivan e o Carson tinham uma academia no Rio de Janeiro, no Antoneleiros, né? Nessa época, o general Figueiredo, que era muito até amigo do meu pai, inclusive, o general Figueiredo, filho do general Clíndice Figueiredo, uma figura histórica, pai dele, ele também, né? E ele foi colocado lá no governo militar. E ele falou... Que ano o presidente, ou na época o general, foi aluno do Hélio Gracie? Bom, como ele foi fã do Carson e do Ivan, eu estimo que ali pelos anos 60, 65, 66, por aí. Acredito que tenha sido nessa época. Ele e o André Aza, que falamos da Academia Gracie. Agora eu estou sem a minha cronologia, que eu poderia... Mas eu vou fazer esse dever de casa no meu livro, tá? Essa aí, fico te devendo no meu livro. Mas é importante, porque a Academia Gracie era, assim, muito notória pela quantidade de figuras, de personalidades políticas, né? Agora ainda houve um boato aí de que o Hélio Gracie era positivista, era... Fascista. Fascista, são uns absurdos aí. Todo mundo treinava na Academia Gracie, pessoal da família Vargas. Eu acho que eles eram simpatizantes do Getúlio Vargas, que não era uma coisa nem outra, né? Já foi considerado fascista pela esquerda, hoje ele é considerado um grande líder popular. Essas opiniões mudam, né? O Hélio era um camarada que promovia lá o jiu-jitsu dele, acima de tudo. A ideologia dele, como diz aí o pessoal, que está se debruçando sobre a questão, era o jiu-jitsu, né? Vamos avançar, vamos avançar lá para chegar no vício. Para chegar no vício. Nessa época, o índio, o famoso índio, que eu conheci também aqui do Senado, que era a segurança do Figueiredo, estava aí, né? O Ivan Gomes vinha ao Brasil, né? Promover aqui o Inoc, aquela coisa toda. E o Figueiredo tinha sido presidente do SMI, e o presidente Geisel pediu para que ele assumisse a presidência da República. Ele não queria muito, ele não achava que tivesse perfil. Mas a ideia era exatamente promover a abertura democrática. Era uma missão difícil, né? E o Figueiredo assumiu. E aí, essa turma do Vale Tudo procurou o Figueiredo. O Valdemar também era muito ligado a ele, né? O Valdemar, poxa, tem uma responsabilidade enorme. Ele abriu portas, pouca gente sabe, mas até ajudou o Silvio Santos a conquistar o SBT, né? Ele ajudou o presidente Figueiredo a se convencer, a ajudar o Silvio Santos a conquistar o SBT. Então, o Valdemar era uma figura extraordinária. Aí, o Valdemar foi lá, reinaugurou o Vale Tudo. Ou seja, o Vale Tudo no Rio parou, continuou no Nordeste. O Vale Tudo do Nordeste migrou para Brasília nos anos 60. Então, a gente teve esse privilégio nos anos 60. A gente que eu falo, não eu, né? Porque eu não estava em idade de ver Vale Tudo. Mas Brasília acompanhou mais Vale Tudo por algum tempo. Essas figuras se transferiram para Brasília. Valdemar veio para cá, foi professor da Polícia Federal. Euclides Pereira veio para cá, foi para o Senado, para a Segurança, que hoje é a Polícia Legislativa Federal. Ele, o Índio, né? Então, tinha essa rivalidade de Euclides Pereira e Valdemar Santana, que gerou muitas lutas aqui nos anos 60. Aliás, 70, né? 70. Ivan Gomes acabou vindo aqui lutar. Foi enquanto estava em Brasília, nessa década de 70. Nesse ano de 74, que o Ivan Gomes soube do Inoc, saiu de Brasília com uma pessoa que eu vou revelar no meu livro, para ir para São Paulo desafiar o Inoc. Quase aconteceu uma luta em São Paulo, mas quase aconteceu mesmo em Londrina. Tudo isso aí no meu livro vem em detalhes. E o Inoc ficou impressionado e veio a Brasília buscar o Ivan e levar o Ivan para o Japão. Isso aí ainda não está bem esclarecido. Se Deus quiser, o Ivan quer e já quer. Nós vamos apresentar... Agora, Ludo, só um pouquinho. Aí o Vale Tudo parou. Aí, quando foi em 79, esses gigantes, o Lu chega aqui, chamando todo mundo para a porrada, e começou de novo. Era nisso que eu estava querendo chegar. Tudo bem. Beleza. Chegamos, então. O que você sabe, ou se esteve presente, nessa primeira luta do Rikso Kuzulu? Espera aí. Calma. Rikso Kuzulu não foi a primeira luta que o Zulu perdeu. Muita gente pensa que foi. Não, mas não perguntei isso. Tá, não. Mas deixa eu chegar nela. Essa história tem Zulu e Paulão. Quando acabou Zulu e Paulão, Euclides sobe no microfone. Um senhor. Eu, na época, não sabia quem era aquele senhor. Um senhor de meia idade. Para nós, hoje, pode parecer pouco. Ele tinha seus 40 anos. Estava na quarentena. Hoje, 40 anos nem nada. Fim de carreira. Fim de carreira. Sim, mas naquela época. Era tipo o meu pai. Era tipo meus tis. Um cara assim que, pô... Eu pensei que era alguma brincadeira. Enquanto o Zulu estava sendo carregado pelos estudantes, aquela farra lá, ele não queria saber o que era aquilo ideologicamente. Ainda bem que ninguém prendeu. Ele estava alegre porque estavam aplaudindo. Ele estava igual uma criança, rindo, todos felizes. Aí, aquele senhor sobe, pula assim a corda, chega no ringue e começa a falar eu desafio. E não dava para ouvir direito o nome. Desafio, Zulu, aceita o desafio. E pá, 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 pá. Eu falei, pô, isso é alguma brincadeira. Eu tinha um motorista, o Zé Maria, que era amigo dele. Que era também funcionário de Senado. Fazia uns bicos lá. Dirigia o carro. Pegava a gente na escola. E ele vivia me falando de Euclides Pereira. Eu tinha que conhecer o Euclides. Pô, Euclides é o cara que lutou lá na minha escola. Ele chegou, me cutucou, falou, Carlos Eduardo, aquele ali é o Euclides. E eu, pum, arrepiei. Falei, caramba, aquele é o Euclides Pereira. Falei, do que eu quis falar isso? Porque, cara, eu falei, não é possível. Aquele nome que ressoava na minha cabeça desde 1974. Aí, nisso aí, eu ganhei o Brasiliense, o primeiro Brasiliense de Taekwondo, ia para o brasileiro, teve o primeiro treino da seleção. Falei, pessoal, se esse treino não acabar até oito horas, eu estou pulando fora. Porque oito e meia tem a luta do Zulu e Euclides. Euclides. Aí, fomos assistir juntos. Eu, o André Maurício, que hoje é da Secretaria aqui de Educação, Secretário de Artes Marciais, e o João Mulatinho, que é um dos maiores mestres de artes marciais lá de Recife. Estava na seleção brasileira de Taekwondo e fomos lá para assistir a luta. Quando entra no ringue... Só um pouquinho. O Euclides batia assim... O Euclides não é um cara alto. Ele tem 1,74m, por aí. Mesma altura do Ivan. O Ivan não era alto, era forte. O Euclides é forte também, mas bem menos que o Ivan. Tinha uns 30kg a menos que o Ivan. Então, imagina um cara na quarentena, parado desde 1974, estamos em 1979, bota aí cinco anos parado. Entendeu? Até com um pouquinho de barriga. Um cara que foi estrela em 1960. Teve o auge dele em 1968, quando entrou com o Carson Grace. E depois foi fazendo cada vez menos lutas e tal. Um cara que pesava 30kg menos que o Zulu. O Euclides era um cara de sair nessa época. Ele em forma era 65, 68, 70, por aí. Ele era o mesmo peso que o Carson Grace, em uma determinada época. Mas ele não era um cara forte. Ele era um cara magro. Um cara com esse perfil. Coroa, parado, mais velho. Pode olhar, sempre que o cara estava muito mais velho, perdia. Hélio perdeu para o Valdemar. Valdemar perdeu para o Euclides cinco vezes. Cinco vezes. Lutaram seis, empataram uma e perderam... Valdemar Santana perdeu para o Euclides Pereira cinco vezes. Tem algumas pessoas que falam que o Ivan Gomes era onça, o Euclides era presa. Gente, não é bem assim. O cara que ganha cinco vezes do Valdemar Santana... Eu vou contar no meu livro uma das histórias mais incríveis do Euclides. Uma luta em 68, em que o Valdemar preferiu sair preso pela PM do que voltar para o ringue do Euclides, depois do primeiro round. Era esse o nível do Euclides Pereira. Euclides já tinha ganho de todos esses gigantes aí que o Zulu ganhou. O Euclides já tinha ganho do King Kong, do Tami Arana, do Iocanã, do Fidelão. Cinco lutas... Não, sete lutas, desculpa. Porque antes a gente achava que eram cinco. Já desenterramos sete. Eu e o Brasil estão pesquisando todas as lutas do Euclides com o Ivan. Sete lutas com o Ivan. Todas as vezes o Ivan pesava 20 a 30 quilos a mais. Todas as vezes o Ivan prometia acabar com o Euclides. Que eu saiba, só houve uma derrota. Mas essa derrota, o Euclides contesta. Isso aí vai ser esclarecido um dia. Talvez aqui. Mas, calma. Então, o Euclides era uma fera. Só que, pô, naquelas condições, como eu disse, um ia perdendo para o outro. O próprio Ivan não quis lutar com o Zulu, porque eu já estava idoso. O Euclides foi lá, cara. Subiu no ringue para lutar com um cara muito mais forte, muito mais pesado, no auge. Entendeu? E eu, do meu lado, o João Mulatim, que era um peso pesado de taekwondo. Campeão brasileiro universitário de judô. Mestre de capoeira. Já praticava o seu boxe. Estava começando. Depois se tornou um grande treinador de boxe. E depois falou um do Zé Gomes, no Vale Tudo. É um dos fundadores do Jiu-Jitsu de Ivan Gomes. O João Mulatim. Tal do meu lado. E a luta, o João olhou e falou, Carlos, o João era malhador muito forte. Ô, Carlos, não se faça ilusão, não. Esse velho aí não vai durar. Aí, a minha pergunta era, antes, será que um senhor como o Hélio Greice, se estivesse um pouquinho mais novo, conseguiria lutar com o Zulu? A pergunta foi respondida quando eu vi Euclides Pereira lutando com o Zulu. Um pouquinho mais novo que o Hélio. Dez anos ou vinte. Não, vinte anos mais novo. Mais, mais, mais. O Hélio é de 1913. Eu fiz é de 41. Bem mais novo. Bem mais novo. Mais um senhor. Rapaz, foi pau pra cá, pau pra lá, pancada pra cá. E Euclides segurava aqueles tapas fenomenais do Zulu. Teve dois momentos da luta que foram muito emocionantes, tá? Assim, que vantagem do Zulu. Uma, o Zulu conseguiu aquelas quedas extraordinárias que a gente vê nas fotos. Ele jogando o Rickson, né? Como tem também. Ele jogava todo mundo. O Zulu pegava de qualquer jeito e jogava. Do jeito que ele pegasse, ele arremessava o cara. Se você olhar os treinos dele, era pegar pedra de 40 quilos e jogar, né? Pegar pedra e jogar. Nota, quando ele faz aquele treino, como ele abaixa e traz a pedra com o corpo inteiro. Pedra de 40 quilos, cara. Ele colocava uma fila de pedra. Isso é o chamado treinamento funcional naquela época, ô, Sandro. Então, ele pegava, ele abaixava, pegava o cara e jogava, né? Então, ele jogou o Euclides, assim. O Sandro estava no meio do ringue. Jogou. Bota a altura do ringue, assim, deve dar uns dois metros, alguma coisa. Mais a corda, né? A altura do Zulu, aí, que devia ter um metro e noventa, por aí. Um metro e oitenta e cinco. Mais o braço do Zulu estendido. Cara, aquilo ali era três metros, quatro metros, cara. Ele jogou o Euclides lá no meio das cadeiras, meu irmão. No meio das cadeiras, não estou falando de acolchoado, tatame. Tinha um monte de cadeira. Sabe aquela cadeira de cervejaria, Brama, sei lá, que era patrocinador? Ferro. Um monte de cadeira daquela ali, de ferro. Por sorte, não tinha ninguém, mas por sorte, por azar. Porque ele caiu ali. Meu amigo, dali, um ser humano normal. Não levanta. Ia pra casa, sabe? Ia engatinhando pra baixo do ringue, pra baixo da saia de alguém. O Euclides levantou como se nada, voltou correndo pro ringue, subiu lá, trocou a escala, acertou a escala, chutava, queda, dava queda. Aí eu comecei a ver, cara, peraí. As quedas que eu aprendo no judô, dá pra fazer, sabe? O cara usava seoinag, usava, sabe? Não era só a catada de perna, não. Queda de judô, queda bem dada, entendeu? O chute que eu aprendi no taekwondo, pá! Não chegava na cara, mas chegava assim no peito, sabe? E rápido, de esquerda. Pá! Caramba! Então aquilo tudo começou a fazer sentido. Eu tava quase perdendo a fé nas artes marciais. Depois de ver Zulu e Paulão, eu falei, não. A barriga do Zulu parecia uma tampa de bueiro mesmo. O que você vai fazer numa barriga daquela? Pô, aí sim, quando o cara dá uma escala, quando o cara ameaça uma queda, o cara tá preocupado com a queda, com a escala, pum, leva o chute. Aí você começa a ver tudo se encaixando. É no todo que aquelas partes vão fazer mais sentido. E aí teve mais outra cena que, essa aí também, revela uma coisa do Zulu que é pouco comentada. Que o Zulu era muito rápido. Sabe, as pessoas de pele negra, muitas vezes, têm a célula de contração rápida, em grande quantidade. Elas são rápidas. Por isso que tanto corredor negro é velocidade. Tanto campeão velocista é negro, né? Porque eles têm mesmo muita velocidade. O Zulu tinha uma velocidade fantástica. E as pessoas não se lembram disso. E o Zulu voou em cima do Euclides, cara, e pegou numa gravata. Se chamava gravata técnica. Eu sei, hoje é guilhotina. O pessoal pegou numa guilhotina. Mas na época se chamava gravata técnica, né? Que é o nome francês, né? Guilhotina é o nome do cat. Gravata é o nome da luta francesa. A gente conhece por luta romana, greco-romana e tal. Mas, enfim. E nem vale mais a gravata. Mas tem a pegada, não tem a finalização. Mas, enfim. O Zulu pegou. Levantou o Euclides do chão. O pé do Euclides ficou assim, ó, Sano. Aí o João Mulatinho, do meu lado, falou, Carlos, já era. Meu irmão, acabou. O sotaque do Nordeste forte. Pô, João. Pelo amor de Deus. O cara tá lá encarando o cara. Quantos rounds aí? Eram cinco rounds, né? Isso eu acho que foi no terceiro. Pô, três rounds, cara. Ele deve saber o que tá acontecendo ali. Eu acho que ele já viu essa posição. Ele falou, Carlos, não se iluda. Homem nenhum, sai daí. Aí eu falei, será que não? Vamos apostar. Aí a gente, na época, naquela inocência, lutador na minha época, na minha geração, não bebia. A gente apostou um Guaraná. Bebia refrigerante porque eu não sabia que fazia mal, tá? Talvez faça muito, muito, muito mal, né? Eu ia falar mais mal, mas acho que não. Mas, enfim, apostamos um Guaraná. E, cara, depois o Euclides me contou como foi essa saída. Ele disse que realmente fechou o tempo. Ele falou, cara, todo mundo sabe defender uma gravata. Todo mundo treinou um pouco de jiu-jitsu. Ele é da escola Jorge Givese. Ele treinou também luta livre. Ele treinou também judô. Ele sabe todas as defesas. Ele falou, mas que na hora da luta, cara, luta é luta. Treino é treino, luta é luta. Lá na hora, pô, o Zulu veio, pegou e pegou. Encaixou. Depois que encaixa, ele sempre fala isso. Golpe encaixado não tem saído. Quando o pessoal fica enchendo muito o saco, como é que sai disso? Como é que sai daquilo? Ele sempre fala, ó, não deixa encaixar. Porque o golpe encaixado não tem saído. Só que ele fala isso, mas lá ele é lutador, né? Aí não é a técnica, é o lutador que tem que se virar no string. E o que ele fez, Sandro, foi o seguinte. Ele se pendurou, ele defendeu, ele cavou uma defesa com o braço. Ele colocou o braço da ponta aqui na mão, fazendo a alavanca direitinho. Conseguiu cavar esse braço aqui por dentro. Que é uma defesa que hoje, se o Lioto Matida fizesse, treinasse com o Euclides, ou com o Bani, ou com alguém... Poderia... Toda hora o cara é finalizado com... Então, essas coisas aí eram dia a dia. Era o feijão com arroz do Vale do Tudo da época. Quer dizer, o Zulu, com aquela gravata encaixada, o Euclides cavou o braço aqui, fiou o braço, aliviou a pressão. Daqui, ele ficou pendurado ainda, mas conseguiu respirar. Ele disse que subia na perna do Zulu, escorregando assim, sabe? Porque o Zulu era bem mais alto. O Zulu fazia aquela gravata. Você sabe, né? Claro, hoje o Renzo Gracie fala, se jogar o corpo para trás, a cabeça sai. Mas quando o corpo está bem colado, e você joga o corpo para trás, a cabeça está lá atrás. O pescoço está aqui. Não é uma coisa assim. Não é tão fácil a saída, né? Como é que ele terminou? O Zulu... Cara, ele ficou se escorregando, se escorregando. Quando ele ia perdendo consciência, ele disse que parou de ouvir o som do ginásio todo. Só ouviu a voz da dona Vânia, mulher dele, a esposa dele. Ele ouvia a voz da dona Vânia, lá no meio do povo. Porque ela gritava, é igual uma leoa, né? Era assim. A dona Vânia dava o show dela à parte lá. Sai daí! Ele ouviu, ouviu aqui, o jogo não voa, não voa, não voa. Ele jogou o joelho para cima e... Pum! Jogou o peso para baixo de repente. Aí o Zulu se curvou um pouco para frente. O Zulu se curvou um pouco para frente, reagiu querendo ir para trás. O Euclides entrou com o Sotogari da posição aqui, ó. Com o braço cavado. Ele entrou a perna de fora, por detrás da perna do cara. Entrou o Sotogari perfeito. Fazendo o trabalho da puxada com a gravata, com o braço de fora da gravata. E o trabalho de empurrar da mão com o ombro, cara. Ele fez um Sotogari perfeito. Quer dizer, as duas funções do Sotogari. O Sotogari, na verdade, ele é um movimento circular. Muita gente acha que é só puxar e empurrar. É muito mais sutil que isso. Você está rodando o cara em torno do eixo Y, da coluna dele. O Euclides fez a técnica perfeita. O Zulu caiu chapado. Porque na hora que ele caiu para frente, o Zulu jogou para trás. O Euclides foi para cima. Entrou com o ombro. O Euclides tem muito essa jogada de ombro. É coisa de misturar boxe com luta livre, com cat. Ele tem isso aqui. Ele joga esse ombro. Quando ele pega a gravata, ninguém tira a cabeça. É como o Renz em cima. Ele joga o ombro e gira. Não sai, não. Rapaz, o Zulu caiu igual uma chapa no chão. O Euclides já montou e começou com as escalas. Só quem viu sabe. As escalas do Euclides. Vê o governador Arthur Vigílio falando. Euclides batendo o saco. Você olha. Você fica com medo. As escalas dele são muito fortes. A vitória dele com o Carlson Gracie era o Carlson tentando agarrar e ele dando as escalas. É uma coisa assim. Uma pessoa normal não aguenta mais do que uma ou duas escalas. Bom, dele. Na mão. Na mão. No rosto é uma só e cai. Quando ele subiu e começou a dar escala no Zulu, acaba o round. Aí eu falei, putz, não acredito. Mas eu ganhei o meu refrigerante, o meu Guaraná. Antártico. Antártico. E aí, cara, beleza. Acaba o round. Eu falei, não acredito. O outro round foi uma trocação danada. O Zulu chutando, o Euclides defendendo. Aí o Euclides encaixou o famoso chute de esquerda que tem a foto dele no Correio Brasiliense. Foi eu que escaneei, difundi lá pelos Estados Unidos. Hoje todo mundo tem na internet. Tem também o Facebook, o Euclides Pereira Vale Tudo, que eu deixei isso aí. Tem um material biográfico enorme. Essas fotos todas foram escaneadas por mim. E deu esse chute. O Zulu dobrou um pouco para frente. E o Euclides encaixou a mesma gravata, só que com a técnica. Levou para o chão. Do jeito que é feito hoje, cara. Com a perna, sabe a perninha por fora? Sabe? Para o cara não passar para lá. Tudo bonitinho, cara. A outra perna fora, o Zulu bateu. E tinha esse filme, peço encarecidamente. Quem de Brasília tiver esse filme? Dirige o seu canal do Sandro Padial. Esse filme Vale Ouro. Eu vi esse filme várias vezes. Era um filme super oito. Ele rodou aqui. Foi o professor Testa. Flávio Testa que filmou. E aí um ia pegando o outro, pegando o outro. Tudo que é professor de luta de Brasília, viu? Na hora que o Zulu bate no tatame, ele estava assim, com o Euclides dando a gravata. Ele bateu assim. O tatame era uma lona velha, aquela lona suja. Saía aquela poeira. Dá bem assim a ideia do clima. O Vale Tudo era aquele improviso. Uma lona velha que ficava um tempão guardada e botavam lá. Era aquela coisa assim que o cara lutava lá, não ganhava nada, né? Ganhava menos do que um mês de salário. Ô Lodo, então quando finalmente o Euclides ganhou, como é que o público reagiu? Foi uma loucura, cara. Foi uma loucura. A cidade, pô... O ginásio estava lotado. Foi uma loucura. Quer dizer, totalmente lotado não. O Vale Tudo não era ainda uma coisa... Tinha um público. Era interessante, né? Isso aí, porque... Tinha uma cultura de Vale Tudo que a gente não conhecia. Pessoas de uma certa idade. Todo mundo sabia quem era Euclides, Valdemar. O pessoal mais velho sabia. Para a minha geração, quem era conhecido? Karatecas, judocas. Entendeu? A minha geração não sabia direito quem eram esses caras. Eu tinha aquela reminiscência lá da escola. Mas muita gente sabia quem eram eles. Mas não era o grande público jovem da época que ia. Mas tinha o pessoal das academias. Foi uma loucura. E nessa hora, passou o Zé Maria, aquele motorista lá, que era amigo dele, né? Aquele segurança do Senado. Fazia um bico lá, me levando da escola. Falou, me chamou lá, né? Por causa do... Ah, Dudu, vem cá, vem cá, vem cá. Vamos ali. Falei, onde, Zé? Tá doido? Fala com o Euclides. Aí eu falei, que isso, cara? O cara acabou de ganhar do Zulu, rapaz. Você tá louco. Tá cercado. A Rede Globo. TV Nacional. Todas as televisões da época em volta dele lá, com um monte de microfone. TV Brasília. TV Tupi, né? E aí ele falou, não, não, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Eu olhei pro João e pro André. Falei, vamos lá. Não vai nem chegar perto dele. Não, o Zé Maria é colega de trabalho dele. Os dois eram segurança do Senado. Eu desci, né? Não tem nada a perder. Quero ver esse cara de perto, né? O cara era mais baixo que eu. Que me impressionou mais ainda. Era um senhor que poderia ser meu pai. Aí eu falei, não, isso não é normal, cara. Tem que conhecer isso aí. E ele dando entrevista, assim, que a entrevista deu uma paradinha. O Zé Maria, oi, Euclides. Aí ele, fala, Zé Maria. Saiu lá da entrevista. Tudo bom, rapaz? Como é que é? Tá aí, não sei o quê. Aquele problema lá do serviço. Começaram a falar de trabalho. Falei, não, mas eu vim aqui pra te apresentar. Isso aqui é filho da dona Maria Elisa, da biblioteca, colega nosso. Ah, sim. Minha mãe era da biblioteca do Senado. E aí, poxa vida, meu filho. Você treina? Falei, eu tô treinando uma luta aí. Que luta? Tem com dor. Tá com dor, é? Ah, isso é muito bom. Então, vamos lá. Aparece lá no Senado, segunda-feira. Eu não acreditei. O Euclides Pereira. Eu, um moleque, né? Eu tinha 13 anos aí. Não, 15 anos. 79. Eu tinha 15 anos. O cara que conheceu o Euclides Pereira, no Tatâne. Aí, subi, né? Falei com o André, com o João. André, o que é isso? Não sei o que aí. O João. Não, vamos lá, vamos lá. O João já queria ir. O João fazia tudo que é luta aí. Sabia agarrar, sabia tudo. Como eu disse, ele era a faixa roxa de judô e dos bons. Já era terceiro lugar no ranking nacional de taekwondo. O cara forte pra caramba. Ele tinha uns 45 para 50 de braço. Pesava os seus 98 quilos. O João Moulatinha era uma coisa séria. Não era um garotinho que nem eu, não. Vamos lá. Aí, treinamos. Ele apareceu lá em casa com umas luras de boxe. Fomos treinar e tal. Final de semana. Quando chegou na segunda-feira, fomos lá. E o João, na época, muito empolgado com o taekwondo. E o Euclides queria saber se aquilo era karate ou não era. E o João, não, o karate é assim, o taekwondo é assado. E começou toda uma explicação. Conversa vai, conversa vem. Não treinou, não treinamos. Aí o Euclides, é. Falaram muito, mas treino que é bom não teve, né? Aí, eu olhei pro João. Falei, pô, João, a gente falou um pouco demais, né? A gente se empolgou. Não, mas amanhã a gente começa. Aí, no dia seguinte, eu tô preocupado, né? Eu queria dizer, é bom mesmo. Quero ver com treino. Só papo, não. Quando aí o João me liga. Rapaz, tem que levar meu pai no hospital. Falei, putz, sobrou pra mim. Imagina, cara. Cheguei lá no Senado sozinho. Era um tatame. Pra mim, era um lugar sagrado. Aquele tatame treinava. Tem o Euclides Pereira, o índio, né? Que é o Francisco Pereira da Silva, que era o famoso Segurança do Figueiredo, né? Tem o livro do jornalista da Machete. É um índio no Planalto. Uma coisa assim. Um livro muito bom sobre história política brasileira. Era um capanga mesmo do presidente. O índio era um cara que... Não sei se você lembra da época do Collor de Mello. Ele era o Segurança que acompanhava o Collor dentro do Congresso. Era um cara super interessante. Se conversar. Um figura folclória. Guanair Vial. Não sei se você já ouviu falar. Que era aí de São Paulo. Que lutou no Rio. Foi da Academia Grace. Foi assim, linha de frente do Jorge Grace. Ele mudou do Hélio do Carlos pro Jorge, nos anos 50. Ele, na verdade, perdeu muitas lutas, né? Ele ficou célebre. Perdeu muitas lutas. Ele perdeu... Fez um empate, assim, com o Rudolf Hermannino. O primeiro Vale Tudo daquele período dos anos 50, né? Muita gente fala, ah, o Vale Tudo nasceu em 53, na quadra do Vasco da Gama. E aí você fala, pô, mas o Hélio não lutou em 30? É porque cada geração tem uma memória do começo do Vale Tudo. Na verdade, o Vale Tudo não era uma coisa contínua. Não era uma história contínua. Era meio sazonal. Esse é um fenômeno que as pessoas não se dão conta. Porque você tem a formação... Eu acho que um dos maiores desafios para o Vale Tudo se tornar uma atividade perene é a continuidade da formação. Porque é muito difícil alguém estar preparado para o Vale Tudo. Então você tem uma formação de um certo número de atletas. Esses atletas aí vão lutando. Cada um se selecionando dos melhores. Até os melhores se encontrar. Depois vira aquela coisa que não tem mais quem lutar com quem. Não tem. É difícil a renovação. Porque um treino ajudou, um treino na Karatê. Até você ter uma nova geração que combine todas essas artes. Então algumas pessoas acham que o Vale Tudo começou em 1953. Realmente, um dos começos foi em 1953. E houve uma luta clássica. Do Rudolf Hermani com o Guanaí Vial. E eu conheci esse Guanaí Vial. Que era um cara que saiu do L do Carlos para treinar com o Jorge. Também perdeu luta para o Pedro Emetelli, em São Paulo. Também perdeu luta para o Carson, no Rio. Mais de vez em quando ganhava. Era um cara muito duro. Ele treinava lá, dava bronca na gente, dava um treino pesado. Ou seja, o Tatame do Senado era uma coisa assim. Eu ia lá, era uma coisa do outro mundo. Estavam esses lutadores todos ali. Enfim. Aí, cara, o Euclides chega para mim e fala me ensina aí o Takondon. Aí eu falei, você está brincando, né? Eu sou faixa vermelha, ganho um brasileiro, vou para o brasileiro. Não, mas me mostra. Ele tinha esse tipo de humildade. Ele queria aprender, entendeu? Ele era o Euclides, é tipo uma esponja. Aquilo que o Bruce Lee era na teoria, né? Take what's useful, né? A frase do Bruce Lee. Pegue o que for utilizado, né? O que for de utilidade, né? Que é uma frase do pragmatismo norte-americano, da filosofia norte-americana pragmatista. E também do taoísmo chinês, que ele articulou na filosofia dele. O Euclides faz isso na prática. O Euclides olhou, pô, você sabe chutar, então me ensina a chutar. Aí eu comecei a mostrar, morrendo de vergonha. Aí ele falou, sabia que esse chute aí é bom? É o meu chute, é esse chute aí. Vou fazer o seguinte, me dá um aquecimento. Eu fiz um aquecimento, uma yoga respiratória, ele gostou. E aí o que ele fez meio que para disfarçar, para sentir qual era a minha atitude, né? Eu fui muito respeitoso com ele. Ele falou, vou fazer uma coisa. Eu preciso de alguém para treinar estilo. Sabe o que era estilo, Sandro? Na linguagem dele, estilo era o striking, tá? Vamos fazer agarrado, vamos se pegar, era, né? Vamos treinar agarrado. Aí era ele com o índio, com o guanahí, os caras, meu irmão, era monstuoso, era cabuloso. Eu ficava olhando assim, falava, que isso, cara? Um babado em cima do outro. Era um negócio assim, dava medo de olhar aquilo. Aí quando levantavam, agora eu vou fazer estilo. Eduardo, estilo! E ele viu o propósito. Lógico que eu não era louco de acertar um chute. Mas assim, acertava. Ele mandava acertar. Mas lógico que eu não ia, se eu pudesse dar forte, eu não ia dar forte. Eu ia chutar, marcar só. Então ele gostou. Eu descobri uma coisa com o Euclides que marcou em mim. Que pra ser bom, em vale tudo. Em qualquer luta. Não precisa machucar ninguém. O Euclides era totalmente contra. Aquilo ali, pra mim, foi prova definitiva. Eu tenho amigos, eu respeito. O Mulatinho, por exemplo, é meu mestre de boxe. Ele aprendeu com o mestre de metralha. Ele tem a teoria. Botou a lua e tem que brigar. Ele tem essa visão. Eu respeito muito o Mulatinho. Só que a outra visão. A do Euclides é, você tem que proteger seu corpo no treinamento. E aquilo ali mudou a minha cabeça. Porque no Taekwondo, a gente tinha aquela história. Tem que apanhar pra aprender. Tem que apanhar pra aprender. Não. O lutador bom, ele não apanha. Uma vez, um amigo que treinava cachorro pro serviço militar da aeronáutica. Ele falou, olha, cachorro treinado, a gente reconhece fácil. Porque se você levantar a mão pra ele, ele morre na sua mão. O cachorro destreinado, fecha o olho. Porque tá acostumado a apanhar. Então, apanhar traumatiza. Não é bom. Pode ver Carson, João Alberto Barreto. Esses lutadores da Academia Grace, que encaravam qualquer parada lá. Com passarinho, não sei quantas horas. Elio, Valdemar. Como que eles treinavam strike? Enrolavam a mão toda lá nas toalhas. Tem foto deles treinando. Você não precisa se traumatizar, se arrebentar. Depois eu fui ver, muita gente pensa assim. Muita gente, eu falo de ponta. Eu acho que foi o Bunny que, numa entrevista aqui, disse que o Euclides, ele era muito mais tranquilo no treino, que nem parecia que ele era aquele lutador todo. Ele era muito solto. Um treino muito solto. Eu levei o Euclides na Luta Livre aqui, no pessoal da Luta Livre atual. Renato aqui com o Renato Ferreira, que é o top aqui de Brasília, que já foi terceiro no ADCC brasileiro, algumas vezes. Já se classificou várias vezes para o ADCC. E o Renato falou, cara, o jogo dele é todo justo, cara. O chão dele é todo ajustado. Tipo, um cara da Luta Livre top de hoje falar isso. Aí ele ia treinar no Miura. Tá certo, ele não ia pegar e dar um ipom lá nos pretos, nos melhores judocas de Brasília. Até porque Brasília tem um dos melhores judôs do Brasil e do mundo. Tchau, tchau. Mas ele conseguia fazer judô com eles, sem ser derrubado assim, fácil. Ele conseguia fazer jiu-jitsu com o Arthur Virgílio, que era aluno do Rolls. O Arthur falava, de que mono eu conseguia treinar com ele? Olha só, ele conseguia fazer jiu-jitsu com um graduado do Rolls. Mas ele conseguia treinar chute comigo, que na época estava me preparando para o primeiro Campeonato Brasileiro. E ali no Senado eu peguei o gosto. Eu acho que a minha carreira no Taekwondo, o meu sucesso, muito foi por causa daqueles treinos no Senado. Eu tenho histórias lá no Taekwondo muito legais, altos desafios. Para mim não foi só mundial, não. Enfrentar o pessoal da Academia Naja, como eu fui lá. Lá na Naja tinha uma divisão interna. Depois eu conto essa história. Eu fui lá arrumar confusão com os melhores. Fui treinar com o Narani, que era brigado com os alunos do Flávio. Então tem histórias de desafios de Taekwondo que para mim me honram mais do que, às vezes, um título internacional, uma medalha internacional. Taekwondo era muito duro. Mas lá no tatame do Senado eu aprendi com Euclides o que é ser lutador. Agora deixa eu fazer duas perguntas aqui para a gente dar uma dinâmica. Fala para nós sobre a luta do Euclides com o Carso. Eu pesquisei muito essa luta. Muito. Mas assim, o Euclides tem muitos jornais dela. Tá bom? Um dos problemas do Vale Tudo, daquela época, é que tinha mais de um regulamento. Então, conforme o parâmetro mude, claro que a opinião vai mudar. Mas esses regulamentos existiam. Por exemplo, vou dar um exemplo só. Heróis do Ringo, lá em 1958, começou assim, em 1959, João Alberto Barreto brilhando e tal. Até que eles faziam a regra que os Greci usavam lá nos embates contra o Passarito, contra o René Bastos, contra a turma da Luta Livre, lá do Palácio Aluminco. Então, tinha duas coisas. O Vale Tudo, no Rio de Janeiro, dos anos 50, que era quando um cara da Luta Livre lá se estranhava com o cara do Jiu-Jitsu e iam fazer um Vale Tudo. Como tinha nos anos 30, a mesma coisa. O Hélio com o Dudu. Por exemplo, Carlos com o Rufino dos Santos foi Luta Livre Brasileira, não era Cat. É o encontro do Cat com o Jiu-Jitsu. Começou a Luta Livre Brasileira ali. Mas Vale Tudo, por exemplo, Hélio com o Dudu. Geo Amore com o Ruman. Aí vale tudo. É um cara do Cat com um cara do Jiu-Jitsu, entrando num acordo assim, olha, não vou usar o pano, aí o outro tá bem, mas a luta não vai acabar por encostamento de espadas. Mas você tá dando toda essa volta pra dizer que tinha uma regra específica. Vamos direto ao... Tinha uma regra de Vale Tudo que acontecia no Rio de Janeiro, quando os Greys se lançaram o Heróis do Ring, em 58 pra 59. Só que no final, a Federação de Pugilismo do Rio de Janeiro, que não tava ganhando nada com aquilo, começou a embarreirar. Até que, em determinado momento, o João Alberto Barreto, o grande mestre João Alberto Barreto, fez, pegou uma chave de braço e deu uma fratura exposta no lutador do Flamengo, conhecido lá. E isso aí a Federação usou pra proibir aquilo ali, de qualquer maneira. E o Carlos Greys falou, peraí, na Confederação de Pugilismo tem uma regra da luta livre americana. Foi uma jogada do genial, sempre genial Carlos Greys, pra manter o espetáculo. Porque ia ser proibido. Então, partiu do Carlos Greys que se adotasse, então, a regra da luta livre americana. Pelas entrevistas que eu fiz ao pessoal ligado, né? O Rudolf Hermani era muito amigo do Hugo Mello. Eu entrevistei o Hermani, graças a ele o Hugo Mello, lutadores lá do cenário da luta livre carioca, lá do tempo do Tatu, os pessoal das antigas. Eles falam, olha, a regra tava lá no papel. Mas a maior parte das lutas lá do Palácio de Alumínio, do Estádio Brasil, eram trabalhos. Tinha luta de verdade? Tinha, uma ou outra. Mas ali, quase todas as lutas eram trabalhos. Cuidado. Tem uma outra confusão que o meu livro vai tentar esclarecer com mais rigor. Aqui eu vou falar brevemente. Trabalho naquela época... Olha só, eu sei que você... Eu vou chegar nisso. Eu sei, mas calma lá. Mas eu quero que o público, no geral, entenda essa luta. Porque, assim, eu tô entendendo que tem uma série... Havia mais de uma regra. O que eu tô querendo te dizer é que havia uma regra que era aplicada nas lutas de Vale Tudo, no Nordeste. Essa regra não era a regra que era praticada, por exemplo, entre Carlson e Valdemar, Valdemar e Hélio Grace. Qual era a diferença dessa regra? Não valia a mão fechada, era a mão aberta, tá? E era meio parecido com o MMA, no sentido de que a luta não continuava no chão a vida inteira. Se alguém saísse do ringue, voltava para o centro. Não era porque... É porque como eu conheço o canal e você começa... Eu falo, como foi a luta do Carlos e do Carlson e do Euclides, e você começa a falar muito da regra, Eu já sei que vai chover comentário aqui, Ah, tá vendo? Os Grace criando regras de novo. Para favorecer... Não, calma. Eu tô te dizendo... Então, isso pode até ser... Mas aí, não... Eu sei que não é esse sentido. Eu sei que não é isso. Mas já vamos falar. O que se alega é o contrário, né? O que o pessoal do lado, o Grace, alega, é que a regra desfavoreceu os Grace. Eu só tô querendo lembrar que essa regra não foi inventada pelo pessoal do Nordeste. Essa regra começou no Rio de Janeiro, com o Carlos Grace, para continuar o espetáculo. E nessa regra aí, a luta realmente podia sair do ringue. Eu dou um exemplo. Às vezes, essa regra foi aplicada mesmo entre Carlson e Valdemar. Pode ver Valdemar e Carlson naquele vídeo que você passou outro dia na homenagem do Carlson. Tem um determinado momento que o Valdemar monta. O que o Carlson faz? Sai do ringue. Era um recurso. O que que dizia nessa regra? Quem sair do ringue perde um ponto. Então, você é penalizado. Não é proibido no sentido de que, olha, você não pode fazer isso. Você já perdeu. Você não é desclassificado. Mas é proibido no sentido de que, se você sair da área, você perde um ponto. Aquele round lá, você perdeu. Era isso. Bom, essa luta do Euclides com o Carlson, ela demorou muito tempo para ser negociada. Euclides ali já tinha lutado com o Ivan Gomes. Em 1962, a primeira luta deles, no TV Ring Torre. Foi a primeira luta deles. O Ivan estava até em Alagoas, no Nordeste, lutando por lá. E disse que acabar com o Euclides, deu empate, depois de 10 rounds. O Ivan era bem mais pesado. Euclides nunca lutou por pontos com o Ivan. Então, olha só, tem uma regra que é o vale-tudo, lá do Carlson com o Elio, não sei o quê, começo do Heróis do Ring. Uma regra que era da Federação de Pugilismo, que se chamava Luta Livre Americana. Dizem que também no Nordeste, uma regra do professor Pedro Emetério, do mestre Pedro Emetério, que já devia ser uma regra semelhante à dos greys, valendo tudo mesmo. E também tinha regras negociadas para lutas específicas. Ou seja, parte do jogo do vale-tudo era essa negociação. Porque como tinha mais de uma regra, e como eles não eram lutadores, às vezes, do mesmo peso, o Ivan, quando lutava com o Euclides, o Euclides tinha que conceder, estou lutando com um cara 20, 30 quilos mais pesado. Então, não vou lutar por pontos. Ele não aceitava essa regra da confederação. O Ivan concedia, porque ele, pô, vou acabar com ele. Em 10 rounds, eu vou acabar com ele. Então, tinha, era parte do jogo do vale-tudo negociar a regra. Até porque nós estamos falando de atletas que eram de pesos diferentes, muitas vezes, mas no caso de Euclides e Carso, idades muito diferentes. Então, houve uma negociação. Os greys foram para Salvador em 68 com o advogado deles, da família. Tudo isso documentado nos jornais. Eu mostro no meu livro. E a regra adotada foi essa da confederação, que foi publicada nos jornais. E assim, quando eu converso com o Bani, amigavelmente, porque o Bani é aluno do Carso e defende a perspectiva do Carso, que eu respeito e compreendo. Segundo o Carso, a regra foi decidida em cima da hora e ele foi prejudicado com essa história. Porque o Euclides, numa hora que, aparentemente, o Carso fala que pegou as costas. Não tem filme dessa luta. E parece que existe. Se alguém tivesse filme, pelo amor de Deus, o Canal Santo Padial, é para o Sandro. Outra coisa, Lodo, está claro para mim que você está contando toda uma história de uma regra, porque essa luta foi definida pelas regras. Vamos direto à luta. O que os jornais falam foi uma luta de cinco rounds que o Carso tentou pegar de todas as maneiras e não conseguia pegar. Na época, o Euclides já tinha... O Euclides começou em 1960 como campeão de luta livre esportiva. Na época, era chamada equivocadamente de luta livre olímpica, mas está errado. Ele mesmo fala, comecei uma luta livre olímpica. Não era olímpico nada, porque a olímpica não tem finalização. E a dele tinha. É porque nessa época, o pessoal da luta livre se meteu com a luta livre olímpica, começaram com a luta olímpica e virou uma bagunça. Mas era a luta livre esportiva, ou seja, a luta de finalização, a submissão de hoje, só que bem mais abrangente, porque valia mais coisa. E o Euclides começou fazendo isso, até que começaram a perguntar para ele, o Euclides, você tem medo de lutar vale tudo? Ele falou, tem, porra, nunca tomei porrada. Aí ele pediu para o professor José Fidelis, que era o irmão do Fidelão, que era um dos melhores treinadores de boxe de Pernambuco, para ensinar boxe para ele. Aí ele foi fazer escolinha de boxe, aprendeu boxe do começo, e gostou, levava jeito para a provocação. O primeiro vale tudo dele mesmo foi com o Valdo Santana. O mesmo Valdo Santana que fez uma luta pesada com o Robson Grace. O próprio Robson admite que apanhou muito. Foi empate, porque ninguém finalizou, mas teve um sabor de vitória para o Valdo Dizem, mas que o Robson era muito bom, era açude. Mas o Euclides era esse peso, era peso do Valdo Santana, peso do Robson, não era peso do Ivan, mas ele já tinha empatado com o Ivan em 1962, ele já tinha ganho do Valdemar três, quatro, quatro vezes, quando ele lutou com o Carso, quatro vitórias sobre o Valdemar. E aí ele foi lutar com o Carso na regra da confederação. O Carso alega que ele ficou sabendo da regra no dia. Isso em entrevistas recentes. Nos jornais eu não encontrei sequer um protesto. Nada dos Grace, nenhuma fala, tipo, olha, essa regra nós não aceitamos. O que eu encontrei nos jornais foi que o Clésio Atanásio, manager, o empresário do Euclides, garantiu para o Euclides que ia ter uma revanche com os Grace no Rio. Pô, você conseguiu ganhar do Carso, agora você vai ter que lutar com ele no Rio. Para o Euclides, a luta com o Carso no Rio seria a luta da independência, porque o treinador dele, o Clésio, se comprometeu a dar a bolsa lá, dar a luta com o Carso no Rio para o Euclides. Ele falou, vamos pegar essa aqui, vamos montar. Aí montaram lá um negócio para eles que não deu muito certo. Entendeu? Euclides ficou a ver navios aí porque foi ser sócio de uma coisa, eu não sei direito, restaurante, alguma coisa assim que não era muito a praia deles. Esse Clésio Atanásio era o maior empresário de lutas do Nordeste. E ele tentou ir no Rio negociar. Depois tem o testemunho do mestre Armando Bridget, que estava publicado na Tatama e na entrevista dele. Quando o mestre Armando Bridget, nos anos 70, chegou em Brasília e aí conheceu o Euclides, todo mundo falava, o Euclides ganhou do Carso, o Euclides ganhou do Carso. E, poxa, o mestre Armando era da academia Grace, colega, irmão de criação, praticamente, do Carso, foi lá, pô, você tem que lutar com esse Euclides. A declaração do mestre Armando que estava na Tatama é que o Euclides, que o Carso falou, olha, esse Euclides é um lutador muito duro e agora eu quero ser treinador, eu não estou interessado em lutar com ele de novo. Aparentemente, o Euclides fez tudo para dar essa revanche para o Carso. Então, eu acho que isso aí conta a favor do Euclides. Só que eu entendo, né, a alegação do Carso é que em algum momento ele pegou o Euclides por trás e o Euclides saiu da área, que no regulamento dos jornais é permitido, só que ele perdeu um ponto. Mas ele não conseguia mais agarrar o Euclides. Ele começou a se cansar, aparentemente ele já não estava na melhor das formas, já era mais velho, né, porque ele é de 1932. Tem muita gente que fala da aterrada dele. Ele é de 32. Euclides é de 41. Então, são 10 anos de diferença. Euclides estava em plena forma. Além de ter treinado o jiu-jitsu, o catch, o catch, o catch as catch can, o vale-tubo de verdade, o americano, a luta americana, digamos assim, além de ter treinado o judô, treinou o judô com o kavamura, treinou o karatê com o kavamura, treinou o karatê com os irmãos caribé, treinou, pô, o Euclides era uma máquina de bater, de trocar. Ele tinha toda essa escola que, para a época, era muita coisa. A gente pode ensinar hoje. Então, na época, estava sempre produzindo o karatê no Brasil e ele já sabia karatê. Tá, vamos lá, vamos lá. eu preciso um pouco mais de relato dessa luta. São cinco rounds, eu preciso saber mais relato. O que aconteceu na luta foi muito striking, o Euclides batendo no Carson, o Carson tentando pegar, o Euclides entrava com a escala, quando o Carson entrava baixinho para agarrar, era o Carson tentando agarrar. Olha, alguma coisa parecida com o Eugênio Tadeu e o Pitangui, tá? Um querendo agarrar e o outro batendo, 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 usando o antebraço para bloquear. E o Euclides, ele é muito bom em bloquear, talvez tenha sido assim, se é que é verdade que o Carson passou para as costas, o Carson conta isso. Euclides fala que não foi isso, que foi uma gravata técnica, mas que ele rolou para fora do ringue, a fala do Euclides é rolei para fora do ringue com a saída. A saída ia rolar, eu rolei, só que o ringue acabou. O Carson já fala diferente, eu peguei de costas, já ia finalizar, ele pulou para fora. Então, como que vai decidir isso? Não tem o filme, não tem no jornal esse pormenor. Jornais falam só que Euclides bateu e no quarto round quase que o Carson caiu. Uma fala recorrente dos jornais é que o Carson, o Hélio Grace gritava, Carson, você não pode cair, você é Grace. O Carson saiu bastante contundido, tem foto dele com o nariz quebrado, sangrando, e os jornais são anônimos em dizer que Euclides ganhou a luta. Então, não sei. Esse é o relato que eu precisava, porque há uma grande justificativa que você fez aí da regra e tudo mais, mas o povo quer saber o relato da luta. Era o Euclides batendo, o Carson tentando agarrar, houve um pouco de solo. Houve um momento, houve bastante solo, Euclides também era bom, mas o Euclides tentou evitar, mas ele sabia, ele lutava com o Ivan, lutava com o Valdemar, ele no solo acabava com o Valdemar. Então, assim, era um cara que se garantia no solo. E o Carson sabe, o Carson empatou cinco vezes com o Valdemar, o Euclides ganhou cinco vezes com o Valdemar. Mas é muito difícil comparar esses caras. Claro, claro. Não, é que muitas vezes você se dá bem com um e não se dá bem com o outro e aquele que você perde ganha fácil daquilo que você ganha também. Então, assim, as coisas não são... Não, é uma compatibilidade. Não tem essa essa mecânica aí não é exata. Não dá. Eu acho, assim, que quatro lutadores, a geração do Euclides, assim, Carson, Ivan, Valdemar e Euclides, esses quatro aí é incomensurável, cara. Como que você vai comparar alguém com o Ivan? O Ivan tinha 30 quilos mais que o Carson que o Euclides. O Valdemar tinha um peso mais próximo do Ivan, mas o Ivan ainda era mais pesado, mas o Valdemar era bem mais velho. E era pequeno, né? E era bem menor, né? O Carson, o cara, é bem mais velho que... Carson e Valdemar são bem mais velhos que o Ivan e o Euclides. Então, esses quatro aí naquela geração é muito difícil a gente... Para mim, tinha que ter um estátua deles aí para todo lado no Brasil. São gigantes. Conclusão, perder de Carson Grace nunca foi um problema, demérito, né? Assim como o Carson empatar com o Ivan ou perder do Euclides também não tinha problema nenhum, porque eram todos lendas consagradas. O problema é que, assim, nunca o ser humano tinha ganho do Carson Grace. Nunca. Isso aí era inimaginável. Outro dia eu estava vendo uma entrevista excelente do Carcinho, filho do Carson, né? Quando o Carson morreu, ele falou, poxa, só apagou. Quer dizer, olha que frase forte, né? Na cabeça de quem era... tinha o Carson como parâmetro, e o filho sem dúvida nenhuma tinha, o Carson era uma figura que nem morreria, morreria, né? O imaginário dos fãs do Carson dizem que o Oswaldo Paquetá, né? Era tão amigo dele que foi abalado com a morte dele, teve depressão. Eu já ouvi, não sei se é verdade, não quero apostar nisso, né? Mas já ouvi até que foi no estado do Carson, porque as pessoas achavam que o Carson nem morria. Imagina o Carson perder. Então, o Carson perder é uma coisa, assim, que não entra na cabeça das pessoas. Então, agora está perdendo de quem, gente? Foi uma derrota da família Grace. O pessoal da Luta Livre gosta de fazer essa jogada. E o Clint, você é da Luta Livre ou do Jiu-Jitsu? Na minha opinião, no Nordeste não tinha essa divisão. Por quê? Porque a Luta Livre no Nordeste ela foi introduzida pelo Jorge Grace, pelo Taquio Yano, por esses caras. No Nordeste a coisa se misturou mais. Então, o professor do Clint Pereira chamava-se Jurandir Moura. O Jurandir Moura foi aluno do Taquio Yano e foi aluno do Jorge Grace, foi aluno do Carlos Grace, foi aluno de um aluno do Pedro Mettere. Então, assim, tem muita ligação com o Grace. Tem entrevista do Jurandir Moura aqui no canal. Pode ver lá. Ah, tem? Tem. Ah, tá. Então, o Jurandir era um cara, eu entrevistei também, né? Ele até deu aula aqui em Brasília uma época. Uma época ele se bandeou um pouco mais para o judô, né? Acho que foi nessa época que o Bani foi a Recife e falou pô, o cara tá precisando do judô, eu queria aprender jiu-jitsu. Mas ele passou uns anos no Rio de Janeiro dando aula de jiu-jitsu para o Jorge Grace, na academia do Jorge Grace. Quando ele saiu, olha, ele foi campeão em Fortaleza, né? Eles eram alunos do Nilo Veloso, o Jurandir Moura, o Jairo Moura, José Maria de Freitas, o Francisco de Sá, esses quatro, os cearenses, alunos do do Nilo Veloso. Nilo Veloso. Jurandir Moura, Jairo Moura, Francisco de Sá, José Maria de Freitas, que eram quatro professores muito importantes em Recife, então, eram todas a mesma academia, depois criaram várias academias. Tinha também a academia dos ciganos, o pessoal do Tairovic, que era uma academia muito forte, que era um pessoal que veio de Belém, tinha uma ligação lá com a luta olímpica e boxe, era um pessoal bem... Então, o cenário em Recife era bem pesado, né? Só corrigindo, só corrigindo aqui no canal a entrevista com o Jairo Moura, tá? Jairo Moura, ah, tá. Jairo, o irmão mais novo do Jurandir, Euclides ganhou dele, inclusive. Ele era um dos alunos do Jurandir, irmão e aluno, e Euclides ganhou dele. Bom, agora, rapidinho, assim, até para o público aqui que está vendo essa entrevista, o Lodo vai participar muitas vezes aqui do canal e o negócio é bem longo se a gente deixar, vai ficar aqui três horas, hoje, mais três amanhã. Mas eu tenho... Esse tipo de coisa, comparar o Euclides com o Carlos, é meio que nem Pelé com Maradona, tem emoções no meio, e quem é argentino nunca vai achar que o Maradona é pior do que o Pelé, quem é brasileiro nunca vai achar que o Pelé... Pô, gente, não dá, cara, não é por aí, não é por aí, a gente tem que ver a estatura desses caras, peraí, não pega essas lutas controversas, vou ver o histórico da vida desses caras, o Euclides lutou de 1960 a 1985, tá? Para te dar uma ideia de quem foi Euclides Pereira, imagina se você tivesse um Sugar Ray Robinson, um Sugar Ray Leonard, começando a lutar lá em 1960 e lutando até 1985, já não dá porque o Sugar Ray Leonard era dos anos 80, mas imagina um cara desse que na década de 80 lutasse com o Mike Tyson, não daria para imaginar um negócio desse, porque o Euclides lutar com o Zulu com 40 anos de idade era que nem um boxeiro peso médio lutar com peso pesado, lutar com o Mike Tyson nos anos 80, então é só um cara desse, falar o que dele? Vai falar o que? Um cara que, o Valdemar Santana, tá? Em 1968, lutou um round com ele, falou, não subo mais no ringue. O delegado fala, um ginásio lotado, Valdemar, eu sou fã de carteirinha, eu conheci o Valdemar. O Valdemar tinha uma raça que nem o Ivan às vezes conseguia finalizar. O Valdemar segurava ali uma chave de braço com tudo encaixado, o Ivan Gomes às vezes não conseguia, entendeu? O Valdemar, garoto, conseguiu a proeza com toda a pressão psicológica de ir até o final lá com o Hélio Gracie. Teve a mobilidade de, a pessoa pisa, não sei o que, o Valdemar não, ele é meu mestre. Agora, o Valdemar chegou e falou, não subo mais no ringue. O delegado chega e fala, você vai sair daqui preso. E ele foi preso. Depois que ele foi preso, ele disse, não estava legal, aconteceram umas coisas. E olha, é o seguinte, eu luto com o Clit Sim, mas na regra do jiu-jitsu. Depois de tudo isso, o pessoal pô, você não faz uma luta aí pra, não, só na regra do jiu-jitsu. Não precisa falar mais nada, entendeu? Um cara que, a última luta dele com o Ivan Gomes foi em Brasília de 74, essa que eu não assisti, mas já estava ali no colégio, foi empate, entendeu? E quem assistiu na época, os professores de Karate, jogou vários, eu entrevistei, o mestre Armando, olha, pau lá e pau cá, os dois eram rivais mesmo. Um queria, de qualquer maneira, acabar com o outro, só que não acabou. Tem uma luta do Ivan com o Clit Sim, que é controversa. Eu queria... Tem a força famosa, do braço do Ivan levantado, então... É, eu acho que a gente podia falar um dia só sobre isso. Exato. A gente podia falar um dia só sobre o Clit, um dia só sobre o Ivan, um dia só sobre o Valdemar, tem muito tema aí. Mas eu queria fazer duas perguntas pra essa primeira entrevista, muito importantes. Eu sei que você vai falar um monte, aí, sobre esse cara, então, eu acho que, essa pergunta, tem mais um pra gente encerrar. Cláudio Molina. Cara, pra mim, de longe, o melhor striker do Brasil, nada parecido, entendeu? É um parâmetro tipo ruas, assim, talvez mais técnico no strike, tá? Talvez mais técnico que o ruas, talvez o ruas sendo mais pesado, mas chute forte, todo mundo tem, assim, naquele nível, chute muito forte, tão forte quanto, Mais técnico, né? Tá, em 1971, em 1982, né, nós fomos pro Mundial, no Equador, Mundial de Taekwondo, foi meu primeiro Mundial, primeiro do Flávio também, ele foi o único de nós que ganhou uma luta, gol contra o venezuelano, ele já era tricampeão brasileiro. Quando eu ganhei meu primeiro brasileiro, em 79, lá, treinando com o Euclides, eu ganhei o brasileiro, graças ao Euclides, inclusive. Se não fosse o ensinamento do Euclides, eu não tinha ganho aquele brasileiro, né? O Flávio foi campeão brasileiro também. E logo, naquele brasileiro, eu comecei a treinar com o Flávio, a correr com o Flávio, né? Só que aí, eu fui treinar na Academia Ná, na Ná já conheci o Narani, aí tinha uma rixa lá, acabou que eu fiquei indo na Ná já, treinando do outro lado, né? Dos alunos do Flávio, a gente tinha que ir lá desafiar, lutar com um pessoal muito bom lá do Flávio, mas o Flávio acabou ficando meu amigo, né? Em 80, ele veio à Brasília, queria que eu fosse no Mundial Militar na Coreia, eu não quis ir, eles foram. Em 82, fomos juntos para o Mundial. Ele foi o único brasileiro que ganhou uma luta. Enquanto a gente estava lá no Mundial de 82, que é no Equador, foi Carnaval, aconteceu a briga famosa do Charles Grace com o Marinho. Aí é o Mário do Mar, tá? O pessoal fala Mário Duma, Mário do Mar. E o Marinho, pelos cálculos do Marcelo Molina, era faixa amarela, eu acho que um pouquinho mais, acho que ele era faixa azul, era um aluno, tá? Ah, as visões aí são tão controversas, as histórias, o que aconteceu na briga, cada um fala um negócio, depois a briga do Rio é controversa também, mas eu achei precipitado, com todo respeito, um cara da estrutura do Hollis Grace, lutar contra o Marinho é um negócio louco, assim, não faz muito sentido, na minha cabeça tinha que ser uma coisa um pouco, enfim, o Marinho tinha pouco mais de 20 anos, o Charles tinha um pouco menos, não é tão grande a diferença, mas o Hollis sentiu, que o clã foi agredido e foi lá da forma dele, entendeu? A gente compreende, mas eu não justifico aquilo, quase jogaram pela janela, entendeu? Não acho que isso aí seja uma coisa digna. E o Flávio Molina, para você ter ideia da coragem dele, ele estava sozinho ali, tinha cinco adultos, o Narani, que estava tentando tirar as crianças, que a porta foi fechada, era um treino de crianças, o Chaep, que era grande, forte, mas estava machucado, na confusão se machucou, levou, acho que um peso na boca, uma coisa assim, um negão que puxou uma faca lá e botou um terror e ficou todo mundo do jiu-jitsu em volta para tirar a faca dele, tiraram a faca dele, que era o cara que dormia na academia, Rubens Negão, o Flávio Marinho, os caras iam jogar o Marinho pela janela, outro dia você entrevistou aí, você viu a declaração lá do Nero Peito de Aço, que foi na academia do cárcere, o próprio pessoal, parece o Goiânio, disse que a história que ele ouviu é que eles iam jogar pela janela, tinha um pouco essa cultura mesmo, vão jogar pela janela, e assim, cara, lá no Flávio era uma galeria, era uma altura de tipo normal, quatro andares normal, era um segundo andar, mas era uma galeria alta, isso era um shopping ali na esquina da Humilhante Tamandaré com a Rua do Capete, se ele caísse dali, ele morria, ele ia cair de cabeça, enfim, se jogassem assim, do jeito, o Flávio Molina entrou e salvou a vida do cara, eles iam jogar pela janela, e isso aí foi muito humilhante para o Flávio, o Flávio era lá daquela rua Dona Mariane, em Botafogo, que era uma rua de brigões, a rua do Cocado, do Pelé, altas figuras lá, que era do lado da Rua Bambina, que era a rua, todo esse pessoal da luta ali veio dessa Rua Bambina, do Duarte, Eugênio Tadeu, Jutu, era um pessoal assim de briga, que queria ir lá para Copacabana, desafiar, agora você já imaginou, eu sou fã do canal do Malibu, pelo que ele conta, os greys em Copacabana tinham lá os brigões lá do surf, você já imaginou, isso é uma guerra de Flamengo, Botafogo, os bairros do Rio de Janeiro, contra Copacabana, um negócio que não ia ter, o Flávio foi aquele cara que teve, opa, não, eu daria tudo, cara, porque assim, os meus maiores ídolos, assim, tecnicamente falando, nessa história, desse período, são o Flávio Molina no striking, e obviamente que o Hollis Gracie no grappling, muito embora, o Hollis também fosse bom no striking, e o Flávio só foi ficar bom no grappling bem depois, mas são dois lutadores completos, tudo que você lê quando você lê sobre o Flávio, se parece muito com tudo que você lê quando você lê sobre o Hollis, os dois tinham liderança, os dois eram caras que ousavam, os dois eram caras que treinavam de tudo, o Hollis praticou jiu-jitsu, judô, sambô, luta olímpica, treinou boxe também, treinou karatê, até um depoimento do Royle, que o Royce chegava, vai todo mundo entrar no campeonato de karatê, levava todo mundo para fazer karatê, era um cara totalmente assim, aberto, eu não queria ter conhecido, até você falou da luta do Hickson com o Zulu, e quem era o segundo do Hickson era o Hollis, e eu perdi essa luta, eu estava evitando falar, porque essa luta aí teve um campeonato de taekwondo no mesmo dia, no Rio de Janeiro, agora imagina, eu perder Hickson e Zulu para ir lutar no campeonato em Bangu, só um negócio assim que Deus me livre, minha luta ainda foi roubada, uma das maiores roubadas da minha vida, dava tudo para ter visto, mas assim, meus amigos que assistiram, foi muito pouca gente, deu pouca gente. Mas só para concluir, o Molina então era um cara diferenciado realmente, né? Totalmente, ele tinha o mesmo perfil, o Molina era um cara que era agregador, quando você lê sobre o Hollis, aquele perfil de liderança, agregador, coragem acima de tudo, os dois se penduravam aí no ar, né? E morreram assim, né? O Hollis por desafio de ir lá e se superar, né? Superar a si próprio, né? e o Molina para salvar as pessoas, são pessoas completamente destemidas, né? Então, o que aconteceu? 82 teve essa invasão, né? Que eu, assim, eu compreendo o lado do Hollis, só não consigo justificar, eu acho que, inclusive, eu acho que o Molina fez um bem, porque você já imaginou se tivesse morrido o Marinho ali, eu não sei se a intenção deles era jogar mesmo, só dar um chute, um susto, né? Não sei, mas pelo que o pessoal da Naja, que estava lá, eu ouvi a história contada ao mesmo tempo, por quatro pessoas das cinco que estavam, pelo Flávio, pelo Chaep, pelo Narani, não, por três pessoas, eu ouvi de três, né? Final de ano, de 82, encerramento de atividade da Academia Naja, eu liguei para o Flávio, para o Flávio Nova, que era aluno do Flávio Molina, não confundi com o Flávio, o Flávio Black, que é outro, que era colega do Flávio, Flávio Nova, tinha ido para o Mundial com a gente, pô, vocês não vieram no Brasilense, que pior? Ah, me afastei, tem um rolo lá, na Academia Naja, parece que os Gracie é alguma coisa, eu falei, os Gracie é alguma coisa, eu ouvi uma história, o que é isso? Vamos lá hoje? Vamos, vamos lá. O Flavinho era o melhor aluno do Flávio, estava afastado há um ano. Aí o Flávio, quando me viu e viu o Flavinho, pô, ele ficou todo feliz. Aí nós fomos no restaurante com uma pizza de encerramento de ano e eles contam essa história, cara, que, pô, entraram, foram entrando de dois em dois, né, e o pessoal olhava, não sabia quem era, achava que era colega do Flávio, lá do Salva Mar, né, pessoal policial, o Flávio já tinha, era de Salva Vidas, que era da Polícia Civil, era funcionário da Polícia Civil, depois é que ele passou a ser policial, acho que já era, até policial nessa época, só achou que era pessoal do Salva Mar, começou a entrar aquele monte de gente muito forte, mais ou menos umas 30 pessoas, por último entram os Gracie, né, não sei exatamente quais, mas o Rolles, não sei se o Charles foi, não sei direito, mas quando o Rolles entrou por último, eles entenderam o que estava acontecendo, e pela história que foi contada ali, por essas pessoas, claro, estão contando a perspectiva deles, como eu falei, a mesma coisa que a história do Carson, depende de quem conta, na perspectiva deles, eles chegaram e foram entrando no Tatame, e falaram, pô, cara, peraí, vamos fazer um vale-pura, tudo, vamos fazer, a gente faz um vale-tudo, mas assim não, isso aqui de repente é a minha academia, é um espaço privado, você vai entrar aqui assim, sem ser convidado, aí o Rolles falou, não, meu problema é com aquele garotão lá, porque ele bateu no meu irmão, e aí começou, aparentemente, diz assim, as várias vezes, confirmam que, até a versão do Ronaldo Jacaré, que o Marinho falou, não, eu luto com ele, tudo bem, o Marinho era brigãozinho de rua, eu luto com ele, agora imagina, uma faixa azul, de taekwondo, isso é muito, porque o Marcelo acha que ele era amarelo, lutando com o maior grappler, um altador da face da terra, cara, porque o Rolles Gracie não era um altador do Brasil, era um altador da face da terra, era um cara que poderia finalizar o Mohamed Ali naquela época, poderia finalizar o Antônio Inoc, poderia finalizar o Zulu, o irmão mais novo dele, o Rickson, que perdia para ele, finalizou o Zulu, anos antes, então, é uma coisa assim que eu não consigo entender, né, eu dava tudo para estar naquele momento, para ver o olhar do Flávio, o olhar do Rolles se intercruzando, porque eu não acredito que duas pessoas dessa grandeza, desse grau de evolução, assim, de preparo espiritual, pudessem não ter se reconhecido nesse momento, isso aí é que nem Highlander, um conhece o outro, entendeu? Eu acredito que, pô, eu queria estar lá para, porra, sabe, mas eu cheguei lá em dezembro, falei, pô, mas e aí? Eu ainda falei assim, a gente vai fazer alguma coisa, porque, pô, com todo o respeito, eu já era fã de carteirinha dos greys, era louco, cara, pô, não tem um greys em Brasília, eu ia treinar no Zé Roberto Barreto, que é sobrinho do João Alberto, uma fera do jiu-jitsu, treinava na casa dele lá, só que ele começou a dar aula na mesma academia que eu, em dias invertidos, então, não tinha como eu treinar com ele, porque era um dia que eu treinava e ele estava dando aula lá e não dava. Treinei com o mestre Armando Vridd, pela primeira vez, eu era fã do jiu-jitsu dos greys, fã, aquilo para mim foi um pesadelo, era fã do Flávio, fã dos greys, mas, assim, pô, cara, é uma situação tão desigual, tão desigual, que eu falei, pô, nós vamos fazer alguma coisa, eu falei, nós, se tiver que ir lá apanhar dos greys, eu vou lá apanhar, eu não vou deixar vocês nessa, porque é o que eu achava que aconteceria, entendeu? Você entrar só para bater, não tem, pô, tem que entrar também porque você tem que ir apanhar, porque você tem que defender, né? Eu falei, olha, pessoal, como é que vai acontecer? Isso não vai ficar assim, vai? Aí o Flávio, não, não, a gente vai conversar depois, tem um plano secreto. Aí nós subimos lá na Academia Naja, não podia falar o que era, eu fiquei, pô, o que será que esses malucos vão inventar, né? Aí eles falaram, olha, nós vamos fazer agora Muay Thai. Pô, Muay Thai, como é que é? Alguém vai para a Tailândia, vê o Gunece, como é que é isso? Não, nós vamos treinar com o Nélio, que Nélio? Nélio Naja, Nélio Naja, o que é o Nélio Naja? Ah, de Curitiba e tal. Olha, o Nélio Borges, esse Nélio Borges era no Faixa Preta de Taekwondo das antigas, né? Que estava aí dando aula de Muay Thai. Eu falei, gente, mas como é que é isso? Aí eu achei a coisa assim, foi muito a toque de caixa, foi muito no... Eu acho que da mesma forma que o Rolli se precipitou em querer resolver a situação, né? Tipo, sentindo que o irmão dele possa ter sido, talvez, humilhado lá pelo Marinho, né? O Flávio tinha o mesmo tipo de ímpeto. Ele quis resolver rápido demais. Ele se sentiu humilhado com aquela invasão. Ele segurou a onda de briga, de tudo. Ele queria ir. Eu falei, não, cara, não é assim. Aí eu falei, Pedro Kitts, tem que conhecer o Kitts Pereira. Eu vejo diuturnamente esse negócio de chegar lá chutando e, não, mas o kickbox irlandês é imbatível, é a luta mais completa. Olha aqui, ganhou do Kung Fu, ganhou do Karate, ganhou do Front Art, ganhou do kickbox japonês. Tinha um texto famoso, né? Que o Nélio Borges, Nélio Naja, tinha traduzido de um livro americano, né? Que tinha várias vitórias. Realmente, com as lutas de strike, o Muay Thai era muito forte. Mas por que o Muay Thai era forte? Primeiro, porque tinha o low kick joelhado, que as outras não eram muito boas, né? Segundo, o soco na cara mesmo faz muita diferença, Quase ninguém dava, né? Terceiro, o clinch deles era muito forte. Mas aqui no Brasil, os caras estavam fazendo, estavam reconstruindo o Muay Thai das cinzas, assim, do nada, sabe? Então, parecia muito com o Taekwondo valendo soco na cara. Num certo sentido, acabava sendo mais violento que o tailandês, mas não tão completo. No começo, não tinha arte do clinch, não tinha nada. Era uma trocação louca. Eles faziam os campeonatos de Curitiba com o Rio. Era um negócio louco, cara. Aí eu falei, tá bom, vou treinar um pessoal. Aí eu também me prontifiquei a participar. Mas, assim, um monte de ressalvas, sabe? Um monte de ressalvas. Nem vou falar de todas aqui. Mas eu tava dentro, Vim pra Brasília, comecei a treinar um pessoal nisso aí. E aí eles me chamaram, o Flávio me mandou dois telegramas, um ele disse que vinha a Brasília, nós fomos juntos na Embaixada da Tailândia. Ele chegou lá pra pedir apoio e o cara da Embaixada da Tailândia olhou as fotos do campeonato que ele organizou e os caras não estavam de short. A primeira versão do Muay Thai brasileiro era com uma roupa fechada, né? Eles falam que era por causa do frio de Curitiba, mas era uma roupa de full contact, né? Era uma confusão mesmo. Eles iam pegando o que eles viam pela frente. O livro de full contact, beleza. O livro de Muay Thai, beleza. O desenho animado do Sawamu, que era um desenho japonês, eles iam lá aprender no desenho. Aí eu tinha um filme de Muay Thai antigo, né? Dos anos 60. Não sei que cargas dava, alguém deixou lá na academia. Acho que era do dono antigo. Apareceu num armário lá e eu levei pro Flávio. O Flávio olhava, pô, esse filme é aqui, hein? O Flávio não chegava. Pô, me dá esse filme, Flávio. Pô, esse filme é aqui, hein? Eu tô no filme, Flávio. Fica pra você. Então, assim, eles iam aprendendo Muay Thai e, assim, o Flávio vinha de uma raiz muito interessante. Ele vinha da capoeiragem carioca, que é uma arte que hoje praticamente desconhecida, desvalorizada, tem nada a ver com a capoeira baiana, né? Infelizmente, tem um establishment da capoeira baiana, tem um establishment da capoeira no Brasil, que é todo vinculado à ideia da capoeira baiana, que é regional, Angola, essa dobradinha regional e Angola. Mas no Rio de Janeiro tem uma tradição muito bem documentada de uma capoeira que é uma luta muito dura. E o último grande mestre dessa capoeira foi o mestre Sinhozinho. E o mestre Sinhozinho treinou lutadores, inclusive influenciou, tá aí no livro do Alton Silva, influenciou os greys, os chutes que os greys treinavam, muitas vezes, né? O nome era pisão, pontapé lateral, né? O mawashi geri não era chamado de martelo que nem na capoeira baiana, nem de chute circular, era chamado de pontapé lateral. E o pontapé lateral do karate, o Yoko geri, era chamado de pisão. Então, você pode ver as lutas do Carson Grace, ele usando chutes de capoeira com a mão no chão e tudo. Os greys chutavam muito bem. O Sinhozinho foi um cara que influenciou todo o vale-tudo brasileiro. E o Flávio Molina foi um dos últimos grandes capoeiras do Sinhozinho. Depois ele pega o taekwondo, depois de uma passagem rápida pelo karatê, se tornou o maior tabuê de taekwondo do Brasil. Depois ele praticamente implementa o Muay Thai no Brasil, juntando essas tradições todas com que ele pegou da Tailândia, né? E aí, eu avisava sempre que eu encontrava, né? Nesses encontros aí, esporádico, ele via Brasília, deu aí no Rio para as competições. Eu conversava com ele, com alguns ligados aí, ele falava, olha, eu acho que isso vai treinar grappling. Pelo que eu conheço disso aí, a luta, se não souber, não dá. Eu já tinha, eu fui sparring de strike em Dirkwildos Pereira de 79 a 85. Então, eu tinha uma noção, eu não sabia lutar grappling, mas tinha uma noção e sabia que no vale-tudo é muito difícil só com strike. A probabilidade é mínima. Pode acontecer? Pode. tudo pode acontecer, né? O Anderson Silva no knockout show, o Victor Belfort, pode acontecer, mas a chance disso acontecer, a gente sabe que é mínima, ainda mais ser nervoso ali. E aí, uma vez, eu fui num campeonato no Rio de Janeiro, tá? Uma competição Brasil-Coréia, tinha uma seleção coreana, aí a gente foi avisar de cima da hora, estávamos treinando na garagem, aparece o Naranho, o Wellington, que tinha sido sócio do Flávio na Academia Nárdica. Carlos, você tem que conversar com o Flávio, porque vai lutar com os greys semana que vem e está com os joelhos estourados. E eu fui, era só atravessar a rua ali, senador Vergueiro, fui lá falar com o meu querido amigo e ídolo e mestre, Flávio Molina, fiquei esperando, brincando lá com o Marcelo, que era garotinho, nem se lembra mais, mas ele tinha lá os seus... porque ele nasceu tipo 82, então ali era 84, então a gente estava com dois aninhos, ficou brincando ali de chutar, eu botando a mão para ele chutar, aquela brincadeira de amigo, e a sogra do Flávio apavorada, ele quer subir ringue de vale tudo, e aí daqui a pouco chegou o Flávio, com o joelho do tamanho de uma bola de futebol, então pensa bem, Sando, um cara que, o histórico dele é 95% striking, as artes que ele praticou, capoeiragem carioca, taekwondo, muay thai, basicamente essas três, passagem rápida pelo karatê, até perguntei, pô, mas você tem que preparo em luta agarrada, ele, ah, eu sou foxa de judô e treinamento de judô aquático, seria muito bom, né, cara, eu falei para ele, se a luta fosse dentro d'água, eu acho que você ganhava, mas pô, não é, porque tem mesmo judô aquático, tem mesmo, tem isso aí, eu acho que até o Tufi Kairos, o pai dele que desenvolveu isso, um desses grandes mestres de judô aí do Rio, tem o judô aquático mesmo, que é uma coisa seríssima, e o Flávio sabe isso, que você ia salvar vidas, se você não souber o judô aquático, o cara que, você vai salvar o cara, o cara que te erra para o fundo, então assim, olha a coragem, eu falei, Flávio, você vai entrar com esse joelho, a tua arma principal é o chute, e outra coisa, o chute do Flávio com a direita era um top, entendeu? A esquerda dele era muito forte, era, mas a arma secreta dele era a direita, ele batia com a esquerda, o cara pedia para morrer, mas ficava ali preocupado com a esquerda, quando vinha a direita, o cara ficava sem defesa, aí ele entrou daquele jeito lá, ele tentou, ele falou, não dá mais, eu falei, como não dá mais? Não, o Helio Gracie disse que se a gente não subir no ringue, não vai ter luta, meus alunos graduados, nenhum quis lutar, coisa de dinheiro e tal, mas tem dois, que são mais iniciantes, casca grossa, que vão entrar, aí ele falou do Ruas, eu não conhecia, mas de nome, porque o Ruas é mais antigo que o Flávio no Taekwondo, o Ruas é antigão, é aluno do Rodney, Rodney é médico dos reis, influenciou essa turma toda, foi o primeiro do Taekwondo a treinar boxe, Rodney é uma fera, o Ruas foi aluno do Rodney primeiro, depois quando ele se afastou mais do Taekwondo, foi para o boxe com Santa Rosa, capoeira com camisa, um tabu completo, foi ele que começou a luta ali no Santa Luzi, pode ver que a luta do Ruas e a luta do Eugênio foram completamente diferentes, a luta do Eugênio foi de um striking que não queria ir para o chão, a luta do Ruas era trocação em cima e ia para o chão e tentando se defender embaixo para voltar para cima, e a do Eugênio era não ir para o chão de jeito nenhum, por isso que eu comparei a luta do Eugênio com o Pitangui, com a do Euclitz, com o Carso, com o antebraço, essa coisa de botar o antebraço. Agora o Marcelo Bering deu um relato lá que o Silvio conta, que o primeiro chute do Molina ele sentiu deslocar já o joelho. Foi, o Flávio também sentiu, porque estava, acho que foi com a perna boa, ele tentou chutar com a perna boa, ele já, outra curiosidade da luta, é, olha um depoimento do Ruas, recente aí no PVT, eu acho, ele, não sei se foi no PVT, uma dessas entrevistas do Ruas, sempre o assunto volta, ele fala que eles foram orientados para se agarrar e sair do ringue, olha a mesma coisa que o Clitz fez lá com o Carso, se repetindo, o pessoal da luta ali falou, cara, vocês não tem condição, né, então a orientação, o próprio Ruas fala, você vai lutar com quem? Pinduca, aí ele fala, hum, né, que alguém fazia, hum, tem todo jeito, esse é o professor Leitão, jeito assim, não sei, ele não fala o nome, mas sou muito amigo do professor Leitão, ele tem esse jeito, né, e, então, assim, o pessoal estava, disse que o Bruno Silva teve uma viagem, então, assim, eles estavam assim, meio que, ninguém estava acreditando que eles iam, pô, vocês são loucos, o Eugênio conta que eles chegaram lá, pô, meu irmão, vocês não tem condição de fazer um vale-tudo com isso aí, sabe sair da montada? Parece que um deles perguntou, tem isso numa entrevista do Eugênio, o que é montada? imagina, cara, você está fazendo um vale-tudo, como é que você sai da montada? Montada, entendeu? Estava assim a coisa, né, porque às vezes o cara treina na luta livre esportiva, mas na luta livre esportiva, de repente, é mais dos 100 quilos, é mais, não, me fala uma coisa, você sabe, montada, agora, você sabe, bom, essa luta aí do Molina com o Marcelo, todo mundo já viu, e todo mundo já sabe também que o Molina estava com esse problema no joelho também e tal, e é o final da luta, todo mundo já sabe, agora, é, quase o, agora, só, só uma coisa, quase uma coisa, posso, posso só falar uma coisa, antes você fazer outra pergunta, pode? que na conversa com o Flávio, eu fiz de tudo, cara, para convencê-lo a não fazer essa luta, eu tinha um professor na universidade que falava assim, que uma vez me deu uma nota boa, e eu, eu não merecia, ele falou, você vai fazer um trabalho para mim, na prova eu fui mal, faz um trabalho, eu fiz um trabalho, ficou maravilhoso, ele me deu a nota máxima, não, abaixo da máxima uma, eu falei, professor, pô, eu não merecia essa nota, né, eu fiz um trabalho, aí e tal, ele falou, não se dá uma nota má para um bom aluno, eu te conheço, o Flávio não merecia ter feito essa luta, eu falei, Flávio, o lutador da tua categoria não pode entrar desse jeito, prova disso, é que o Bering também não entrou quando ele estava com o cotovelo estourado, o cotovelo é muito importante para o lutador de jiu-jitsu, ele não voltou para fazer aquela luta com o Duarte lá na frente, e está certo, tem que entrar. Agora, essa é a segunda luta que eles queriam fazer, você sabe por que que não aconteceu, ou não era para acontecer? Cara, eu conversei tanto com o Marcelo, o Elton Brasil, que é uma parceira aí na pesquisa, a gente toda hora cutuca, o que que houve, o que que houve, o que que houve, é muito difícil porque as pessoas não conseguem, até as histórias, acho que ontem eu estava ouvindo, eu ouvi atrasado um conto bacana lá do Nilson Maia, e do, enfim, do Eugênio, e do Marcelo Mendes, foram os três que lutaram lá no último vale-púrbio da luta língua, quer dizer, aquele de 91, e eles três estavam no boqueirão, e assim, eles não tinham nenhum acordo sobre quem que estava, quem que não estava, assim, é complicado, um dizer assim, o Marcelo Bering não estava não, o outro estava, só que estava do lado de fora, então o Nilson Maia estava dentro, não viu, mas o Marcelo Bering estava fora, então dependendo quem você entrevista, a história vem um pouquinho diferente, mesmo sendo do mesmo lado, parece que o Nilson Maia insiste que não foi um negócio assim, ó, vim chamar para a porrada, foi uma visita respeitosa, porque o Flávio tinha ido na TV Bandeirantes, não é manchete como dizem, Bandeirantes, desafiar, na época tinha sido feito um, lembra que teve uma matéria do Rickson com o Bering indo para a Austrália, dizendo que eles estavam viajando porque não tinham mais adversário, e o Flávio, pô, o Flávio chegou à conclusão de que ele tinha que saber grappling, foi para a luta livre de 84, né, então vamos botar 85, né, de 85 até 88, né, três anos, intensivo, ganhou todas as competições que pôde no cenário, o pessoal não gosta muito de falar, mas até quebrou o braço de algumas pessoas que não batiam, pô, ele se tornou um dos melhores lutadores da luta livre, né, aprendeu mesmo, e o Bruno Silva foi lá, na academia algumas vezes, o pessoal, não, não tem e tal, e aí eles foram na televisão, e aí o Marcelo Bering, olha como ele foi bacana, ele falou, não, luta sim, mas você tem alguma coisa contra ele? O Bering falou, de maneira alguma, até admiro, olha que legal, né, o Rickson é que ficou, a coisa tá, pô, ele tá querendo ir para o lado pessoal, porque agora eu tô sabendo que ele tá treinando jiu-jitsu, luta livre, por que jiu-jitsu? É interessante, interessante essa entrevista, que o Rickson fala assim, né, bem isso que você tá falando, bom, antes a gente tava vendo os estilos, nós representando jiu-jitsu, e eles, o Muay Thai, ou o Striking, e agora ele tá lutando luta livre, então, o que que negócio é esse? Virou pessoal, então, já que os dois lutam a mesma coisa? É um argumento interessante, mas assim, cara, friamente, o Flávio entrou nessa inocência, achando que ele ia lutar Muay Thai com o cara que só treina jiu-jitsu esportivo, mas, pô, você sabe que o jiu-jitsu total, que ele chamava na época, não era só jiu-jitsu esportivo, não era só luta agarrada, o lutador de jiu-jitsu, outro dia eu ouvi uma entrevista interessante do Hillion, falando lá, que tinha sempre um lutador de boxe, um lutador de karatê na academia, eles sempre treinaram, o João Alberto Barreto tem foto treinando com Santa Rosa, então, eles sempre treinaram o Striking, ninguém nunca levou isso pro lado pessoal, o próprio Carlos Grace treinou boxe, o Conde Poma treinou boxe em Cuba, eu tenho isso documentado, o jiu-jitsu brasileiro era uma arte completa, muitas vezes as pessoas pensam que ele já veio completo da Índia, sim, tem uma referência em Du, uma passagem da Índia pra China e pro Japão, mas, na verdade, os lutadores que saíram do Japão, eles foram complementando as partes que lá no Japão eram mais formais, a parte de Striking, que é o Ateni do jiu-jitsu, era um treinamento mais formal no Japão, eles tiveram que andar lutando boxe, muita coisa eles pegaram do catch também, no Brasil treinaram capoeiragem, então, o jiu-jitsu brasileiro, ele recebeu também elementos de artes que estavam aí desenvolvendo especializações, então, por que o coitado Molina não podia treinar luta livre, tinha que entrar só com o Muay Thai, ficava uma coisa muito desigual, eu acho que é importante que se vale tudo, vale tudo, você tem que estar preparado, se vai entrar só com o Striking, pô, não faz sentido, não é, cara, não é questão pessoal, não é questão pessoal isso aí, mas eu entendi o argumento do Hickson, eu acho também que era uma preocupação a se ter mesmo, porque o cara que era o melhor Striking do Brasil, de repente, é um dos melhores da luta livre, pô, não vai ser tão fácil, não dá pra saber, tem uma entrevista do Eugênio que ele fala isso, não dá pra saber quem ganhava porque a luta não existiu, quem ficar falando, ah, o Molina ganharia, pô, todo mundo sabe que o Bering não era brincadeira, entendeu, diz inclusive que ele não sentia dor, pode ser que ele ganhasse de novo, não sei, né, mas o fato é que a luta não aconteceu, por que que não aconteceu? Eu acho, minha especulação pessoal no atual estágio da pesquisa, depois das últimas conversas, entrevistas, assim, mas isso pode ir mudando, né, conforme a gente descobre mais coisas, eu acho que aconteceu o seguinte, eles são enfáticos em dizer que a visita ao Boquerão estava sendo muito educada até o momento em que alguém lá do Boquerão falou, a luta do Rixo pro Zulu foi marmelada, alguém lá falou isso, que é um verdadeiro absurdo, na minha opinião, mas falaram isso, tá, pô, isso aí, pô, cara, olha, vou dizer pra você, o Rixo era um garoto, tá, eu vi o Zulu de forma, naquela época, tá, qualquer um que entrasse no Rixo, no ringue com o Zulu, merecia, cara, uma estátua em qualquer cidade do Brasil, agora, um garoto como o Rixo, ganhar do Zulu com aquela diferença toda, depois de ser arremessado, depois de passar aquele aperto, né, primeira luta, nunca subiu no Vale Tudo, nervoso, aí deve ter pensado mil coisas, ah, eu acho que vou treinar, nessas horas, eu sei que eu penso como lutador, porque eu já fui lutador, né, não vale tudo, mas nessas horas, você nunca está satisfeito, a verdade é essa, quem foi o competidor, nunca está satisfeito com o nível de treinamento, então, pensa assim, o Rickson, naquela coisa ali, o pessoal do judô, ele treinando muita queda, e o Rollins indo lá, aí o Rickson devia, muitas vezes, as pessoas falam, tem entrevistas, né, tem uma entrevista do Silvio Bering, né, que ele estava treinando com o Medi, falou, Rickson, é pro Roberto Pedreira, essa entrevista, Rickson, olha, cara, o Medi é muito bom, vamos lá, e o Rickson, pô, cara, você sabe que, se eu for lá e aqueles caras me derrubarem, pega mal, pô, eu represento o jiu-jitsu, né, o Rollins iria lá, que se dane, né, o Rickson, ele tinha essa consciência, né, de estar sempre melhor, estar sempre melhor, então, às vezes, o cara está ali, uma vez, o Gerson Sanguinito, conhece o Gerson, não, não, ele é faixa preta dos Machado, e dá aula em Los Angeles, também é diretor de cinema, e era campeão de judô, foi assim, umas 10 vezes campeão carioca de judô, depois 10 vezes campeão de jiu-jitsu, treinou, então, com o Medi, o judô, e com o Carlinhos Gracie, depois com o Rigan, pegou faixa preta, acho que com o Rigan, então, ele disse que, uma vez, contrataram, eles contratavam o Medi, para ensinar judô para os lutadores de jiu-jitsu, o Carlinhos Gracie botava eles lá, olha, nós não queríamos aprender judô, não, nós queríamos aprender judô para jiu-jitsu, Medi, então, aí, então, imagina o Rickson, com toda essa cobrança, todo esse perfeccionismo, entrar lá, e aquele negão todo suado, não tem nem onde pegar direito, o cara acostumado, joga ele lá embaixo, o que deve ter passado pela cabeça dele? Pô, vou parar isso aqui, vou aprender, vou melhorar meu judô, e o Rollins e o Hélio lá, não senhor, você vai subir lá e vai ganhar agora, né? cara, poxa, alguém falar que isso aí é marmelada, cara, é de mau gosto, eu não estava no dia, mas não preciso estar, basta ver o Zulu, eu entrevistei o Zulu, da segunda luta, tem dois testemunhos, tá? O Zulu fala que eles foram no vestiário, velho vijo, sei lá mais quem, e falaram para ele, isso o Zulu me confidenciou numa entrevista, tá? Eu tenho anotado, se alguém acreditar na minha palavra, o que ele disse foi isso, tá? Ele falou, eles disseram que eu não podia bater de mão fechada, e mão fechada era o meu forte, olha aí, naquela regra, daquela época, era mão aberta, tá? Talvez eles tenham feito isso, eu não sei, tá? Porque mais recentemente, ele andou falando coisas diferentes, eu não estava lá, mas eu tenho esse testemunho dele, que me deu entrevista, disse que, olha, se você der porrada, aí teriam mostrado remóbora, alguma coisa assim, policial, dela aquela prensa, né? Ó, para respeitar a regra, porque também, Pô, a regra, né? É a regra, não vale mão fechada. Mas o que que acontece? Aí o Rickson vai lá, para tentar esclarecer, eu acho que ele foi lá, para falar, olha, a gente faz essa luta aí, no Molina, com o Berig, ou então, tal, aí alguém, porque eu não tenho que lutar, eu sou campeão brasileiro, de vale tudo, aí alguém lá, parece que é fraco, mas pera lá, pera lá, pera lá, pera lá, você está confundindo, vamos terminar, você deu o relato, você deu o relato do Zulu, da luta com o Rickson, e qual é o relato do outro lado? Do outro lado qual? Não, cara, o outro lado o Rickson ganhou, para mim, olha só, eu vendo, a segunda luta, é que você está misturando tudo, porra, a dois lados, isso, não precisa nem, não precisa nem falar, mas eu concordo, você vê a luta do Rickson com o Zulu, ele manteve a luta toda no chão, na guarda, prendendo o Zulu, para o Zulu não bater, se, poxa, o Zulu não estivesse batendo, por proibição, por que o Rickson precisaria segurar o Zulu, daquele jeito? Não precisaria segurar o Zulu, daquele jeito, claro que era vale tudo, teve porrada, o Rickson simplesmente segurou o Zulu, naquela época o Rickson estava treinando, muito mais grappling, a primeira luta, teve joelhada, teve, o Rickson fez uma luta de vale tudo, mais no sentido clássico, amplo, porque também os grays treinavam, vale tudo mais amplo, um jiu-jitsu mais, como eles falam, taparia, aqueles negócios todos lá, treinou lá, até com o mestre, posado, que deu essa controvérsia toda, então, eles treinavam tudo ali, eles treinavam de tudo, eles sabiam, então na primeira luta dele, ele fez uma trocação com o Zulu, na segunda, ele queria levar para o chão e segurar, mudou a política, digamos assim, eu acho que, assim, tinha um Rickson em 80, que lutou com o Zulu, uma luta mais solta, mais aberta, em Brasília, ele pegou as costas também, e encerrou com o Mata Leão, só que ele por cima, o Zulu, pelas fotos, eu tenho as fotos do Jornal de Brasília, do Correio Brasilense, fazendo o jogo com as fotos, você vê bem que o Zulu está de costas, e o Rickson finalizou com o Mata Leão por trás, tá? Existe um erro muito grande. Por trás e por cima. Agora, deixa eu só concluir a técnica aqui, você faz uma análise, que você é do jiu-jitsu, você vai me corrigir, tá? Na luta do Zulu com o Rickson, o Zulu pegou no Keza Gatani, que você sabe que é uma mobilização questionável para valetudo, porque se bobear com aquele braço ali, o cara vai para as costas. Então, para não ir para as costas, o seu único recurso ali é segurar aquele braço, e tem que ter técnica. Aparentemente, o Zulu estava segurando, mas o que o Zulu, os dois braços têm que trabalhar para segurar o braço de cá, porque a única coisa que impede o cara de ir para as tuas costas é o controle do braço, não é? Estou falando besteira, não? Tá. Se você olhar direito aquela cena, em um determinado momento, o que o Zulu faz? Larga o braço para bater. Você acha que ele vai conseguir segurar no Keza Gatani, no Rickson, Grace, com um braço só? Agora, ele largou o braço para quê? Não foi para bater? Então, estava valendo bater, teve porrada. O Rickson passou a luta inteira fazendo o quê? Batendo com o calcanhar. Aquela técnica com o calcanhar, a gente viu em 1950, a gente não viu, mas a gente tem documentado em 1953, o Rudolf Hermani fazendo aquilo, com o calcanhar, nos rins do Guanair Vial. O Royce usou em 93. O Royce usou também. E lá atrás, o Hélio com o Dudu, deu tanto com o calcanhar, e o Dudu era... No rin. No rin. No rin, que o Dudu expeliu o pedaço do rin, segundo alguns relatos. Não sei se é verdade. Agora, o que eu ia falar é o seguinte. Então, para mim, o Rickson não foi marmelada nenhuma, nem a outra. Eu acho que não precisava ter feito... Eu acho que não precisava. Se houve mesmo essa... Algumas pessoas do Taekwondo, que estavam lá fazendo demonstração, disseram que foi. Foram lá e tal. Talvez não precisasse isso. Eu acho que isso aí, os gregos não precisariam ter feito. Se aconteceu, não sei. Eu não estava lá. Mas se aconteceu, eu não precisaria ter feito isso. Agora, o fato é que... Tem umas fotos em que o Zulu está arremessando o Rickson, mesmo no Tatam, dentro do ring. É uma foto muito plástica, ele arremessando. Sim. E aí tem uma sequência de fotos que ele está quase sentado no ringue, e o Zulu chutando as costas dele. Bem na coluna. Bem na coluna. Então, assim... Não, olha, em Brasília, com certeza... A porta está lá? Não, em Brasília não foi Marmelada, não tem como. Não tem uma pessoa... Eu não estava. Eu estava em Bangu lutando. Maldito dia que eu fui. Malereto Pogiorno. Eu fui parar em Bangu para lutar. Mas todo mundo ficou impressionado com o Rickson Grayson. Uma curiosidade que eu gostaria de direcionar para algum Grayson que pudesse ajudar. Talvez o... Quem que poderia ajudar a gente nisso aí? Talvez o... O Crowley. O Crowley. Não, mas o Crowley estava na segunda luta. Alguém que estivesse na primeira. O Tavo Royler, que era muito garoto. Mas porque nos jornais aqui em Brasília diziam que a luta ia ser Hollis Grayson contra o Zulu. Eu quase que não fui para o campeonato em Bangu. Porque Hollis, cara, caramba! Hollis Gracie, cara, eram as revistas da época. Ele era o maior herói das lutas no Brasil. Do jeito que o Flávio Molina era no Taekwondo, tinha até o troféu dos melhores do ano, da revista Do, revista Do Kung Fu. Quem ganhava no jiu-jitsu era o Hollis. Quem ganhava no Taekwondo era o Flávio. O Hollis era o top lá. Eu nunca tinha ouvido falar do Rickson. O Rickson, quem conhecia, era das internas lá. Ele tinha muito pouco, né? Ele tinha 18 anos, né? Era novo. Eu queria saber como foi isso que... O que a gente tem ouvido por aí é algumas pessoas falando que o próprio Hollis achou que era o melhor. Eu ouvi isso de um americano outro dia no site. Deixa ele começar. Deixa ele começar. Eu acho que pode ter sido o contrário. A minha suspeita é que o Hélio queria botar o próprio filho e o Hollis, pô, pai, deixa eu fazer. Não, não. Se ele perder, entra você. Eu, assim, a minha leitura hipotética seria essa. Que o Hollis, cara, com a personalidade dele, ele ia querer lutar. Ele não ia querer que o Rickson fosse. Mas pode ser que ele tenha achado melhor por bem o Rickson. Quem sabe, né? Tão iluminado que era, né? Seria interessante. Sabe quem que eu acho que poderia? O Hazen Gracie, né? Talvez seja... Se você tiver contato, pergunta para... Vamos fazer. Por que que nos jornais falavam Hollis Gracie e na hora da luta, Rickson? Que foi maravilhoso, né? Então, Molina, só para fechar esse assunto. Então, o que acontece? O Rickson está lá. Já meio exaltado porque o Flávio Molina foi na TV Bandeirantes. Fala, a gente luta com qualquer um. Aí o Rickson, pô, peraí, não sei o quê. O Ruas apareceu lá. Eu acho que o Ruas e o Rickson eram aquela situação muito delicada de dois caras que não podem perder. Então, um não vai chegar e chama a outra uma porrada. Não é assim. Entendeu? É uma coisa muito delicada. São os dois tops ali. Entendeu? Os dois lutarem tem que ter uma... Tinha que ter uma pessoa ali no meio que você quer lutar com ele. Você quer lutar com ele. Um não eu olhar para o outro e chamar para o outro. Parece que diz o Ruas que ele falou é verdade que você veio me desafiar? E diz o Ruas que o Rickson respondeu não, você já provou quem você é. E diz o Rickson que desafiou o Ruas. Então, alguma coisa que está mal contada e tal. Mas aí, a coisa do Rickson alguém perguntou mas e você? Ele falou eu sou campeão brasileiro vale tudo. Aí perguntaram com quem você lutou? E ele teria dito com o Zulu. E alguém soltou essa pérola. Ah, mas a sua luta com o Zulu foi uma marmelada. Isso é absurdo alguém ter falado isso. Na minha opinião, é um desrespeito. Total. Não teve marmelada nem na primeira nem na segunda. Não teve. Isso aí é absurdo. E eles só se desentendem que falam que é o Flávio Paraíba e outros falam que é outra pessoa. Pode ver no canal do Eugênio Tadeu essa conversa. Eles não estão de acordo. E aí, o Rickson falou então vamos fazer o seguinte. Quem é que está preparado para lutar? Nessa hora, parece que o Hugo Duarte entrou ali e houve uma cena qualquer do Hugo. E aí, a partir daí, o foco foi para o Hugo Duarte. Por alguma razão, começou a ter um do ar flá flá, leve trás. A coisa foi ganhando dimensões completamente desproporcionais entre o Hugo e o Rickson até que teve a briga do PP. E aí, começou uma coisa de Rickson com o Hugo. Essa coisa evoluiu para uma coisa de Eugênio com alguém que talvez fosse para ser o Renzo, mas acabou sendo o Reuler. O Eugênio tem um respeito enorme pelo Reuler e o Reuler, cara, cara, Reuler é um top. Você conhece o Reuler? Deve ser, já treinou assim? Fez aula com ele? Nossa, aquilo ali é... A própria Eugênio elogiu outro dia, não tenho o que falar. E o Flávio e o Bereng foram ficando de lado na história. E o Flávio, poxa, começou a ter as missões dele na polícia. A polícia migrou de uma situação de só polícia para salvamento aéreo. ele teve que implantar um sistema novo no Brasil. A responsabilidade dele lá aumentou. Ele não vivia de luta. Ao certo ponto, ele não podia ficar mais esperando por aquilo. Mas ele tentou lutar. Ele tentou lutar até onde... Eu acho uma pena que ele tenha lutado sem estar em plenas condições físicas. Não estou nem falando da parte de não saber o grappling. Poderia ter lutado melhor. um detalhe também na luta dele com o Bereng. Olha em câmera lenta. Porque a instrução deles era para segurar a corda e tentar sair. O Ruas viu que não dava porque o Ruas estava no chão. E ele viu que tentar sair ele ia entrar na porrada. Tinha um monte de gente em volta para dar porrada. Então ele nem tentou fazer isso. O Flávio estava em pé. O Flávio era o mesmo lance do Eugênio. Não tinha nem noção para ir para o chão. Então o negócio dele foi segurar, colar na corda e segurar. o Bereng pega por trás, vai para a cintura. Pode olhar. E o Flávio está segurando a corda assim. E aí o que o Vígio fez? Na hora que o Bereng está puxando ele tirou a mão. Cara, tudo bem. Estamos numa regra tipo jiu-jitsu que não vamos deixar. Chegou no limite coloca os dois na mesma posição no meio. Poxa, essa que é já que vai fazer uma regra que preserva a posição agarrada. eu acho que o certo mesmo seria isso. Mas eu acho que na leitura dos Gracie também, para entender o lado deles e interpretar também segundo a perspectiva deles, o cara desrespeitou, é inimigo. Então não tem que ter essa consideração mesmo, não. Então eu acho que tem essa ambiguidade. Tem a questão técnica de testar qual é a luta melhor, mas quando eles identificam a pessoa como inimigo, alguém que vai lá e dá uma declaração que não precisava ter dado, eles interpretam que não tenho que ter esse respeito todo que eu teria se o cara fosse realmente uma pessoa que está se medindo dentro de uma condição ética e moral. Essa é a leitura que eu faço, sem querer justificar nenhuma coisa nem outra. Agora, eu acho assim, caramba, nós merecemos ter visto uma luta do Flávio Molino e do Bery em condições um pouco melhores. São dois grandes nomes, então aí, se não tivesse tido toda essa coisa que nenhum lado ficou muito satisfeito, se não tivesse tido, eu falo o elemento Grace, o elemento Grace é o elemento de caos. Um dos desafios do meu livro é explicar por que vale tudo só no Brasil. Bom, Lodo, muito obrigado por esse papo, foi maravilhoso. é uma introdução aqui do Lodo no canal, então, está aí apresentado essa grande figura, hoje, um grande historiador, então, espero que a gente volte a falar mais aqui no canal, a qual a gente, eu tenho certeza que acontecerá. Então, é isso aí, pessoal, uma grande entrevista, introdução dele aqui no canal, e agora nós vamos depois mais para uns vídeos mais curtos e bater papo sobre os temas que vão aparecendo. Obrigado. Paulo, obrigado a você, fiquei muito satisfeito e honrado aqui de participar do canal Santo Padial, do qual eu sempre fui fã, agora, poxa, aqui para mim é uma alegria muito grande mesmo, uma honra mesmo. Muito obrigado, você. Peço perdão, às vezes eu dou a entender que eu estou defendendo um lado, o outro. Gente, eu não publiquei meu livro por isso, eu não quero ser injusto com ninguém, sabe, são perspectivas diferentes, eu gostaria de examinar por todas as perspectivas e não defender uma bandeira e quero que um lado consiga ver se colocar no lugar do outro para que haja compreensão, e não só um flafua, essa coisa de polarização que está muito na moda ultimamente. É isso aí, pessoal, obrigado, ouço. ouço. ouço.